A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, cobrar o reajuste do piso salarial profissional nacional em 14,95% do ano de 2023 para os profissionais da educação básica, que é devido pelo Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Câmara Municipal de Juvenilha, que encaminha a moção de repúdio nº 2 de 2023 em relação ao PL 359 de 2023. Enviado por meio do Fale com as Comissões a mensagem do senhor Davi Fabrício de Souza, demonstrando indignação com a Secretaria de Estado da Educação pela má divulgação do Trilhas do Futuro, projeto que oferta gratuitamente cursos técnicos aos estudantes e egressos do ensino médio, relata que pais de baixa renda também não conseguiram realizar a inscrição de seus filhos por meio do site, por este ser muito burocrático e apresentar erros. Enfim, solicita desta comissão ajuda, uma vez que não conseguiu inscrever seu filho. Mensagem do senhor Franco Alves Sirico, reclamando que o auxiliar de serviços básicos da educação no Estado está recebendo menos do que um salário mínimo e trabalham 30 horas semanais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende... Não, essa fase não. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Eu vou repetir o agradecimento que eu havia feito antes do início dos trabalhos. Nós queremos... Eu quero agradecer aos profissionais da educação da rede estadual que hoje fazem uma paralisação nacional, organizados pelo CINDIUT, paralisação convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação. É um dia nacional de luta pelo piso salarial. E, dentro desse dia, vocês poderiam fazer muitas lutas. Vocês incluíram a Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia como parte dessa luta. Então, o nosso agradecimento, isso torna a Assembleia Legislativa melhor quando ela discute coisas que são importantes e relevantes para as pessoas, e quando reais e quando a própria comissão faz parte de uma agenda desse dia de luta, que tem aqui representação de várias partes do Estado. Bom dia. Eu quero registrar a presença da vereadora Cida Ribeiro, de São Domingos do Prata. Estou vendo também a Aurelice, nossa vereadora de Chapada. E vou aqui fazendo os registros ao longo da nossa audiência. Quero convidar para compor a mesa conosco Denise de Paula Romano, que é professora e coordenadora geral do CINDIUT, Minas Gerais. Bem-vinda. Convidar também Carmen Teixeira Soares e Lima, presidenta do Sindicato dos Especialistas da Educação Básica, Sindesp. Bem-vinda, Carmen. E convidar também o Anderson Paiva Rocha, que é diretor do CINDIREDE, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Convidar para compor a mesa conosco e também agradecer a presença, Kênia Dias Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui representando a secretária Luísa Barreto. Bem-vinda também, Kênia. Muito obrigada pela presença conosco. Convidar para fazer parte da nossa mesa, representando o secretário de Estado da Educação, que é o professor Igor de Alvarenga Oliveira. Convidar o Fernando Antônio, que é assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Educação. Bem-vindo também, Fernando. Nós também convidamos, mas não nos deu a honra da presença, Igor Mascarenha Zeto, que é o secretário de Governo, porque entendemos que educação, planejamento e governo são três pastas que fazem juntas essa discussão remuneratória dos profissionais da educação. convidamos também Ana Maria Belo, que é a presidenta da Associação de Diretores de Escola de Minas Gerais, que é a DEUNG, para que estivesse presente conosco. Ela ainda parece que não chegou. E convidamos também a Giovana Passos Duarte, que é a presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares, que teve uma emergência médica na família e, portanto, não terá condições de participar conosco, já justificou, mas a Giovana é uma grande parceira aqui da comissão, está sempre presente conosco. Ainda na semana passada, esteve por duas vezes discutindo a questão do concurso público e a questão do enfrentamento à violência contra as escolas que nós estamos vivendo. Bem, esse requerimento é de autoria coletiva da comissão, então de autoria minha, deputada Macaé, deputada Lohana, deputado professor Cleiton e também deputado Betão, nós fizemos esse esforço coletivo para pautarmos coletivamente um assunto que é extremamente relevante e necessário a todos os profissionais da educação. A cada ano, o Ministério da Educação e o Ministério da Economia publicam uma portaria interministerial, estabelecendo o reajuste daquele ano para o piso salarial profissional nacional. O deste ano é de 14,95. Então, e até o momento, o governo não aplicou este reajuste à carreira dos profissionais da educação da rede estadual. Motivo pelo qual, então, também nós nos sentimos motivadas e motivados a realizarmos essa audiência como uma forma de cobrança do reajuste do piso salarial profissional nacional. Eu quero também cumprimentar, agradecer a presença da Marilda, que é a nossa representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da CNTE. Seja bem-vinda e receba o nosso abraço solidário pelo momento que você e a sua família estão vivendo. Então, esses são os nossos objetivos aqui. Os profissionais da educação que estão em paralisação realizam atividades pelo Estado todo, não é uma atividade concentrada em Belo Horizonte, mas no período da tarde realizam manifestação aqui na capital, em Belo Horizonte. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Para nós iniciarmos as nossas atividades, a minha sugestão é nós passarmos a palavra primeiro às entidades sindicais, na sequência ao governo e, na sequência, como nós sempre fazemos aqui na audiência, a abertura da fala para todos que estão aqui, que são todos também convidados e convidadas da Comissão de Educação, para que as pessoas também possam se manifestar. E aí nós vamos até um horário, talvez tendo como limite umas 13 horas, porque vocês têm atividade à tarde, precisam se organizar para as atividades do período da tarde. Então, acho que nós podemos fazer essa organização. Então, vamos lá. Para dar um pontapé inicial na discussão, nós fizemos uma síntese das questões que nos trouxeram até aqui. Tem muita memória, tem muita história de luta, tem muita história de luta coletiva em relação à luta pelo piso salarial profissional nacional. Nós já sabemos que ninguém muda a sua vida profissional sozinho, a gente só faz essa mudança pela coletividade. Então, eu tomei a liberdade de fazer essa síntese e eu coloquei como apresentação, de forma que ela fique disponível no site da Assembleia Legislativa, para que nós... Uma forma de contribuição, não é? Podemos seguir. Obrigada. Quando a gente não cuida da memória, há sempre alguma movimentação pelo seu apagamento. Então, acho que cuidar da memória da luta coletiva é sempre um exercício importante. Pode passar para o próximo, que é que a gente só tenha... O que eu trouxe? Qual é o histórico que nós trouxemos para o debate? É um histórico que vai misturar a conquista na legislação, na legislação estadual, e um histórico de orçamento, das questões financeiras. Então, a nossa história do piso, nós sabemos que ela vai começar na Constituição de 88. Então, tudo o que vem depois... É por isso que, lá na frente, em 2022, o Tribunal de Contas do Estado vai nos dizer que os reajustes do piso ficam fora da lei de responsabilidade fiscal. É porque a questão do piso salarial é um comando constitucional. É a Constituição Federal que determina... Olha lá, um piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Como nós sabemos, como que gestores públicos, em geral, fazem uma disputa pelo orçamento da educação, e nessa disputa pelo orçamento há sempre a exclusão de uma política real de valorização dos profissionais da educação, a luta foi muito intensa para só em 2008, proposta, projeto de lei proposto pelo presidente Lula, à época, com muita luta da CNTE, tem um grande histórico de luta, que eu não trouxe todo ele pela necessidade de síntese, mas nós vamos ter, em 2008, que é a próxima apresentação, a instituição do piso salarial profissional nacional para educação básica. Da mesma forma, nós vamos ter, em lei estadual, já há 10 anos depois, nós vamos ter, no plano estadual de educação, a meta 16, que está escrita lá, nós podemos fazer a leitura em conjunto, valorização dos profissionais do magistério, da educação básica da rede estadual, buscando-se a diminuição da desigualdade entre o rendimento médio e dos profissionais de outras áreas, com a categoria de escolaridade equivalente, respeitada à lei federal que institui o piso salarial profissional nacional. Então, a valorização dos profissionais faz parte de lei estadual também desde 2018. Nós vamos seguir, porque nós vamos lembrar que, de 2008 a 2011, uma grande luta foi travada no judiciário, com a tentativa, na época de cinco governadores de Estado, declarar inconstitucional a legislação do piso salarial profissional nacional. Eu não me lembro todos os estados, alguém se lembra? Os estados que ajuizaram a ação... Eu sei que o governo de Minas apoiou a ação de inconstitucionalidade, mas foi o Rio Grande do Sul, São Paulo... Foram cinco governadores que foram ao STF na tentativa de declarar inconstitucional a legislação do piso. E perderam. Vocês se lembram que foi na greve de 2011, durante a greve da educação de 2011, que foi uma greve de 112 dias, no curso dessa greve nós tivemos o término do julgamento dessa declaração de constitucionalidade, o STF dizendo que, sim, é constitucional o piso salarial e não é toda a remuneração. Não se pode juntar tudo para dizer que paga o piso salarial. O piso é o vencimento básico da carreira. Em 2011, nós tivemos uma greve de 112 dias e foi o período em que a categoria foi consultada qual era a forma de remuneração que ela queria. Se ela queria continuar recebendo por vencimento básico ou se ela queria migrar para o subsídio como forma de remuneração, que é aquela juntada geral do auxílio-transporte, a gratificação de pós-graduação para se chegar a um determinado valor. Naquela oportunidade, a ampla, amplíssima maioria da categoria disse não ao subsídio como forma de remuneração, disse que queremos receber o vencimento básico, porque a categoria naquele momento tinha a compreensão que era pelo vencimento básico que viria a política do piso salarial. O governo do Estado, à época, que era o PSDB, que hoje apoia o governo Zema, também tinha essa compreensão, que era pelo vencimento básico que viria ao pagamento do piso. E aí o que ele faz no final de 2011? Ele empurra o subsídio como forma de remuneração numa votação desrespeitosa que aconteceu no plenário desta Casa em novembro de 2011, acaba com o vencimento básico e joga toda a categoria no subsídio como forma de remuneração a partir de janeiro de 2012. Mas não só isso, não é, gente? Vocês se lembram que a contagem de tempo para a carreira foi congelada, as pessoas perderam a parte do tempo para a contagem de tempo na carreira. Quinquênios, bienios, trintenários, gratificações, todos esses direitos deixaram de existir na medida em que compuseram o subsídio e ninguém mais passou a adquirir novos direitos. Isso vigorou de 2012 a 2014, mas em 2015, com um processo que é inédito, porque, assim que o governo Pimentel assumiu, ele criou um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho, que tinha com a representação do Sindhute, da Deong, e de vários setores do governo do Estado, elaborou uma proposta sobre o piso salarial profissional nacional. Se o governo teme tanto a Lei nº 21.710, que daqui a pouco vocês vão ver o histórico que até eu me surpreendi com quantas vezes o governo Zema atacou a lei estadual, desde que ele assumiu. Não foi ano passado? Desde que ele assumiu. Então, em 2015, tivemos um grupo de trabalho que teve uma resposta efetiva na negociação. Não adianta você ficar reunindo todo mês se, no final dessa reunião, você só anuncia o que vai fazer. Você anunciar o que vai fazer não é negociação, é um anúncio do que vai fazer. Então, vamos lembrar o que aconteceu com esse acordo que foi assinado. Nós vamos lembrar dele porque o acordo foi assinado no dia em que os colegas do Paraná foram violentamente atacados pela polícia militar, a mando do governador da época, que foi um dos maiores massacres que os profissionais da educação viveram no Brasil. A situação foi gravíssima, duas horas de bombas, duas horas de ataques reais, violentos, que as pessoas tiveram que se refugiar em creches. Eu me lembro disso, Marilda, como é que as pessoas foram para uma creche que estava pertinho da praça onde os colegas do Paraná estavam sendo atacados, e como que os gases invadiram uma creche que estava cheia de criança, além dos próprios profissionais da educação. E aqui em Minas era assinado um acordo sobre aquilo que vou falar agora. Primeira questão. Nós tínhamos, de 2008 a 2014, uma grande discussão sobre proporcional ou integral. Nós superamos a discussão da proporcionalidade com a Lei nº 21.710. O Estado regulamentou a legislação federal do piso, o que era plenamente possível, e foi o que nós conquistamos em 2015. Então, a integralidade do piso para a jornada de 24 horas, que passou a constar de lei estadual e, em 2018, de lei na Constituição Estadual. A garantia dos reajustes anuais do piso. Este é um fato inédito no país. Para as oito carreiras da educação, a prática comum é você tratar reajuste do piso para o magistério, que, no caso de Minas Gerais, excluiria cinco carreiras. Só quem teria reajuste do piso é o professor, a especialista e o professor com função de inspeção. As demais carreiras ficam fora, porque elas não seriam consideradas de magistério. Aqui a conquista foi vamos todos juntos. Então, as oito carreiras. Na sequência, aposentados e pensionistas. Essa é a outra conquista histórica, inédita para a luta aqui do Estado. Porque também é cada vez mais comum, eu e a Mônica conversávamos sobre isso, você colocar aposentados no limbo, esquecidos, e você fazer política de reajuste só para quem está na ativa. Isso é real e pode acontecer conosco. Por isso que a lei resguardou aposentados e pensionistas com paridade. E outro aspecto, que também tem lugares que praticam, é a diferença entre efetivos e contratados. Também é outro sinal de alerta. Pode ter política diferenciada para efetivos e contratados. No nosso caso, o nome agora é convocados ou contratados. A lei estadual cuidou de que o que viesse fosse para todos, sem deixar ninguém no limbo, porque isso, com certeza, seria, além de uma grande injustiça, mais mecanismos de divisão e de desvalorização. Um assunto que nós não vamos tratar nesta audiência, mas merece a nossa atenção, que é a questão da carreira. Nós, antes, tínhamos oito anos para a primeira promoção. Oito anos para a primeira promoção, que eram três anos de estágio probatório, mas cinco anos. Na lei estadual, o estágio probatório passou a contar o tempo para a promoção na carreira. Então, de cinco, nós diminuímos naquela oportunidade para... Desculpa, de oito, nós diminuímos para cinco anos. Cinco anos, você já tem a primeira promoção na carreira e, depois de três anos, já era assim, você tem a sua primeira progressão. O descongelamento da carreira, então, teve toda uma dinâmica à época. Eu não trouxe, porque nós vamos focar na questão do piso, mas acho importante ter memória, porque, às vezes, a gente faz lutas que depois me sinto desanimada, como se a luta não valesse a pena. Tudo o que estou dizendo é resultado de luta. Nada aqui foi dado, nada foi dado, e foi resultado de lutas em anos que nós, teoricamente, não conquistamos nada. O que foi a conquista de 2011? Está tudo ali, em 2015. A questão do fim do subsídio como forma de remuneração, que nós voltamos, então, ao vencimento básico, podendo acumular com outros benefícios na carreira, que depois nós vamos conquistar, que é a criação do adicional de valorização da educação básica, ele é importante, porque ele não se vincula a outros mecanismos, basta você ter o tempo, que são cinco anos, para você ter o adicional. Isso quebra aquela lógica da época da reforma administrativa do Aécio de acabar com valorização por tempo de serviço. Tudo tem que estar sempre vinculado a algum mecanismo de controle do Estado. A questão da opção remuneratória para os diretores apostilados aposentados, que o Zema conseguiu a declaração de inconstitucionalidade, inclusive fazendo, no último período, processos administrativos disciplinares, abertura de processos administrativos para revisão de remuneração, mesmo não tendo transitado em julgado, mas já é um ponto de alerta. A questão de um reajuste que foi específico para diretores de escola e secretários de escola, porque eles ficaram por um longo tempo, mesmo quando tinham os raros reajustes de recomposição da inflação dos governos anteriores, eles eram excluídos desses reajustes. Então, diretores e secretários de escola tiveram esse percentual. Anistia do período de greve, para quem não faz, pode não ter diferença nenhuma, mas para quem faz a luta, tem, porque, às vezes, a ausência de uma anistia repercute na sua vida funcional lá na aposentadoria. Não é raro a gente receber demandas de colegas que, lá no momento da sua contagem de tempo, estão com alguma dificuldade no tempo. Então, essa anistia foi muito importante, por isso que, em 2022, nos debates aqui na Assembleia, nós apresentamos a anistia, porque ela sempre é um instrumento importante para a categoria. E a nomeação de 60 mil novos concursados na educação, depois nós vamos somar, aconteceram nomeações. Nós tínhamos, em média, 15 mil nomeações por ano até 2018. Pode passar? Então, eu falava da Lei Estadual 20.710. Nos debates aqui, outro dia, um deputado me disse que não, que isso não foi pago. Foi tudo pago. Foi tudo pago. Os três abonos foram pagos. O primeiro começou em 2015, o segundo começou em 2016, e o terceiro começou em 2017. Foi uma negociação. É isso que é negociação. A categoria saiu do seu lugar, que ela tem o direito de reivindicar tudo imediato, e fez um processo de negociação que parcelava os reajustes, os valores. Em três anos, todos incorporados. O único que não foi incorporado em 2018, que foi incorporado pelo governo Zema, se não me engano, em 2020 ou 2021, foi o último abono. Os demais todos foram pagos e os dois foram devidamente incorporados na data certinha que a lei estabelece. E tivemos ainda a Lei Estadual 22.062, 2016, que garantiu o reajuste de 11,36, que foi o reajuste do piso salarial da época. Em 2018, como eu disse, havia ainda a discussão de uma fragilidade que algumas pessoas avaliavam aqui na própria Assembleia, e aí foi proposta a emenda à Constituição, que foi assinada por quase todos os deputados, se não me engano, foram 73 ou 74 deputados que assinaram essa emenda, fruto da greve de 2018, aquelas conversas... Eu ia falar conversa fiada, mas preciso ser mais educada. Como é que chama isso? Decoro. Então, vou ter decoro e vou dizer que, de vez em quando, a gente escuta alguns colegas desavisados, que não têm a memória que a gente tem, dizerem que a gente não fazia nada nos governos do PT. Porque é isso que escuto aqui todo dia. É um desrespeito à categoria, como se a categoria não lutasse ou fosse seletiva em qual governo que luta. A categoria lutou em todos os governos, em todos os governos. Em 2018, fizemos uma greve de 30 dias. Essa greve arrancou o piso na Constituição do Estado. Uma greve de 30 dias, todas aqui na parte externa da Assembleia. Acho que a gente fazia as assembleias aqui e muitos aqui dentro não enxergavam lá fora. Porque foram 30 dias de greve pela discussão do piso e arrancou essa emenda à Constituição do Estado. Vamos seguir? Aí, a gente precisa associar o debate do piso ao dinheiro. Porque, se a gente não associar ao orçamento, nos associam à despesa. E sempre não pode porque está no limite da lei de responsabilidade fiscal, porque não tem dinheiro. Não é verdade. Então, aqui, nós pegamos o investimento da manutenção, desenvolvimento do ensino. Aqui, o meu recorte é do governo Zema. Mas, se quiser fazer recorte de qualquer outro governo, a gente conversa da mesma forma. Porque aqui o governo atual é o governo Zema. É o governo Zema. Então, a gente precisa negociar e conversar com o governo Zema. Aqui, nós estamos falando dos 25%. A fonte desses dados é o Ministério Público de Contas, tem um balanço geral do Estado, tem o número do processo, a Secretaria da Fazenda. Então, a fonte está toda aí. Vamos lá. 2019. O governo que deveria ter aplicado 25% aplicou 19,8%. Em 2020, 20,73%. Em 2021, esse dado vai ser do Ministério Público de Contas, 25,41%. Em 2022, que é dado ainda do Ministério Público de Contas, 25,48%. O governo Zema, no seu primeiro governo, deixou de investir 4 bilhões, 848 milhões, 52 mil, 91 reais e 97 centavos. Do dinheiro que é vinculado à educação, ele deixou de aplicar na educação quase 5 bilhões de reais até o momento. Porque aí tem um pouquinho de dados de 2023. Podemos seguir? Pode seguir. Seguir não pode, não, mas vamos para o próximo slide. Aqui é ainda o debate de orçamento, não de despesa. Todos os anos, o governo fez caixa com dinheiro do Fundeb. Todos os anos. Ele terminou com aquilo que não poderia ter terminado, com dinheiro em caixa. 2019, ele terminou com 2 bilhões, 2020, ele terminou com 1,5 bilhão, 2021, ele terminou com 3,456,836 mil, e 2022, ele terminou com 1,880,819,289,81 reais. E agora, mais recente, a última publicação do relatório da execução do orçamento do governo, que é uma publicação da Secretaria da Fazenda, o saldo bancário do Fundeb, em 28 de fevereiro, porque é o último relatório, 2,479,183,105,59 reais. É o último saldo desse ano, fresquinho, ou seja, do dinheiro que está na conta do Fundeb. Aí a gente pega o salário e educação em 31 de dezembro de cada ano, e sim, o salário e educação pode ser utilizado para o pagamento pessoal, vou mostrar daqui a pouquinho, o parecer do Tribunal de Contas do Estado, com os números aí, 2019, em caixa, 3 bilhões, 2020, 3 bilhões e 326 milhões, 2021, 3 bilhões e 575 milhões, 2022, 3 bilhões e 107 milhões, e o saldo bancário, da mesma forma, de 28 de fevereiro desse ano, 3 bilhões e 156 milhões, 590 mil, 842 reais e 2 centavos. Então, a gente tem aí mais de 5 bilhões de reais em caixa do Fundeb e do salário e educação em 2023. Vamos seguir? Aí é isso, a gente já contra-argumenta de uma vez, porque o Tribunal de Contas do Estado, na sua instrução normativa número 2, que fala sobre as despesas para manutenção e desenvolvimento do ensino e aplicação dos recursos do Fundeb, está dizendo aí no seu artigo 9º, a referida instrução determina que os recursos do Fundeb devem ser utilizados pelo Estado e os municípios no exercício financeiro em que lhe forem creditados, bem como tais recursos devem ser investidos em ações consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, que são determinados pelo artigo 70 da LDB. Aí, embaixo, a gente lembra o que é o artigo 70, e um deles é a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais de educação. É o debate que a gente faz todos os anos e que, de fato, eu concordo com a categoria. Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, precisa dar outras respostas. Não pode, ano a ano, o governo descumpre norma, descumpre instrução normativa, guarda dinheiro do Fundeb e fica por isso mesmo, como se não estivesse acontecendo nada, como se isso fosse normal. Quem fiscaliza o Executivo tem que dar respostas melhores do que a que está dando. Não é a deputada individualmente, os deputados individualmente. Nós damos, nós damos o tempo inteiro respostas. O tempo inteiro nós damos, cobramos, apresentamos projeto de lei, discutimos, audiência pública, denunciamos, fazemos representações. Individualmente, nós damos respostas. Mas não se trata de resposta individual, se trata de resposta institucional. Como é que o Tribunal de Contas lida com isso todo ano? Você tem um governo que não respeita a resolução que o Tribunal de Contas faz e fica por isso mesmo? Todo ano? Vamos passar para a próxima. Tribunal de Contas do Estado. A utilização de recursos do salário e educação, sim, pode ser utilizada para pagamento de despesas com o pessoal. Aí está a consulta feita, exatamente o número da consulta, que já fica de fonte para nós. Podemos passar. Aqui, então, nós vamos agora... Peço desculpas por me estender, mas esse histórico eu acho necessário, relevante, porque, senão, fica parecendo que estamos começando do zero, como se nada tivesse sido feito antes e como se tudo de bom só estivesse sendo feito agora. O que não é possível fazer é porque não tem condições de fazer. Tem condições de fazer, sim, foi feita muita coisa antes, e nós temos que ter memória da luta que fazemos, porque a categoria merece muito respeito por toda a jornada de luta coletiva que ela faz, desde a sua existência. Aqui são decisões do judiciário. Eu não coloquei descrevendo uma a uma por respeito a todos os convidados e ao tempo das pessoas aqui. Mas ali são decisões do judiciário dizendo que, sim, do direito do pagamento dos reajustes do piso com base na Lei nº 21.710 e nº 22.062, de 2016. Antes do Zema se articular no Tribunal de Justiça, do governo Zema se articular no Tribunal de Justiça, todas as posições do Tribunal de Justiça sempre foram favoráveis à categoria. Ali são algumas de todas as vezes que isso vai ficar disponível para todo mundo. Todas aquelas decisões são decisões favoráveis aos reajustes e à Lei nº 21.710. Então, toda vez que havia processos de judicialização, o tribunal respeitava a lei votada pelo Poder Legislativo. Então, são várias decisões ali. Podemos seguir? Ali, o que eu quero? Essa decisão é importante. Ela foi publicada em 19 de agosto de 2019, que fala sobre o direito ao reajuste do piso a partir da Lei nº 21.710. Essa é a ação do subsídio, não é? Quem está aqui para me ajudar? É a ação do subsídio. Em 2012, o Sindhute judicializou a lei do subsídio. Quem estava no Congresso de Araxá em 2012 vai se lembrar disso. Eu me lembro, porque tenho memória de professor e a gente que faz a luta e sofre nas lutas, a gente não esquece. Quem não sofre, não faz a luta ou quem não reconhece a luta, talvez não lembre. Mas a gente sente na pele tudo o que a gente vai vivendo. Em 2012, o Sindhute judicializou, tentando que o judiciário dissesse não ao subsídio, porque ele era uma forma de manipulação do direito ao piso salarial como vencimento básico. Essa ação terminou em 19 de agosto de 2019, com esse conteúdo que está aí. É por isso que ela está aqui. A Lei Estadual nº 21.710 modificou o regime de remuneração, que era subsídio, voltou para vencimento básico. Mas sua entrada em vigor não altera a situação existente em abril de 2011, nem torna ilegal o recebimento por meio de subsídio naquele período de vigência. Além disso, a partir de 30... Isso é o que nos importa. 30 de 6 de 2015, data da entrada em vigor da Lei nº 21.710, a situação de fato e de direito dos servidores foi profundamente modificada, com efeitos prospectivos. Portanto, relativos aos direitos, a partir de 30 de junho de 2015, quaisquer discussões acerca do possível descumprimento devem ser tratadas em nova lide. Aqui, o Tribunal de Justiça disse, olha, até a Lei nº 20.710 valeu o subsídio. A partir de 30 de junho, que foi a data da sanção da lei do piso aqui no Estado, nº 20.710 vale a lei estadual. Então, o judiciário já tinha posição sobre a validade da Lei nº 21.710. Vamos seguir? Eu me espantei quando a gente fez esse levantamento, porque isso dá o tom da violência nas relações democráticas de trabalho. Nós temos um governo, e esse é o meu pedido, pelo menos, mas acredito que seja nosso, que essa relação mude, porque o governo judicializou o direito ao piso desde 2019. Não foi em 2022 que ele resolveu negar o direito integral ao piso. Desde 2019, ele vai ao judiciário tentando alterar a legislação. Então, aqui, em 2019, ele vai alegar a inconstitucionalidade da Lei nº 20.710, tem o número da ação. Depois, em 2020, vocês lembram que a categoria começou em greve. A greve foi suspensa em função da pandemia, mas, no curso daquela greve, o Estado foi ao judiciário, pediu declaração de legalidade da greve e pediu, junto com ela, a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 20.710. Lá, em 2020, quando a categoria faz a luta pelo cumprimento da lei, o Estado pede que a luta seja declarada ilegal e pede que seja declarada inconstitucional o direito conquistado. 2020, de novo, em nova ação, que é incidente de resolução de demandas repetitivas, o Estado questionou o reajuste de 2016, não é discurso de petista, porque é assim que sou chamada, quando falamos que o governo tentou várias vezes retirar do vencimento básico o reajuste de 11,36%. É real. Se quaisquer uma dessas decisões aqui tivessem sido favoráveis ao governo, porque ele questionou o reajuste de 2016. Está aqui o número da ação. Depois, em 2022, de novo, a greve de 30 dias, a greve judicializada no seu primeiro dia, vocês se lembram disso, pedindo a ilegalidade e pedindo junto com ela a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 21.710. Essa ação não terminou. E o governo não deixa essa ação terminar para que esse ponto sobre legalidade da legislação possa ser arguído em algum momento. Porque a greve terminou em abril de 2022. Nós estamos em abril de 2023. Por que essa ação não teve fim ainda? Porque é mais uma portinha para se declarar a inconstitucionalidade da legislação do piso aqui no Estado. As táticas são também jurídicas. E, pelo que estamos vendo aqui, são muitas. Depois, o governo ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra artigos da Lei nº 20.710 e contra a Emenda à Constituição nº 97. E é esta ação, que ainda não teve julgamento, que no início desse ano estava na pauta de julgamento do TJ, que, articulada e apoiando a luta da categoria e do Sindhute, vários deputados, nós do Bloco Democracia e Luta, fizemos uma solicitação ao presidente do tribunal para que essa pauta fosse retirada de julgamento. Nós precisamos de mediação. Olha, eu me lembro de uma memória da greve de 2022, que foi de 30 dias, da greve de 2020, de vários dias até a situação da suspensão das atividades pela pandemia. Eu vou me lembrar da greve de 30 dias em 2018, da greve de 112 dias em 2011, da greve de 47 dias em 2010, da greve de 30 dias em 2008, que foi do ano da vigência do piso salarial. quantas greves mais serão necessárias pelo mínimo, pelo básico? Nós estamos discutindo o mínimo, o mínimo que é uma política de reajuste que é definida nacionalmente. E aqui não está nos slides, mas eu quero lembrar, na negociação de 2015, a categoria abriu mão do primeiro nível da carreira, que ele era de nível médio, e do segundo nível da carreira, que era de licenciatura curta, pela política do piso. Foi uma negociação. Então, o governo Zema não reconhece essa negociação, não reconhece a lei, mas vai querer pagar piso proporcional para a licenciatura plena quando o piso salarial é para nível médio de escolaridade? A pergunta tem que ser respondida pelo governo, porque ele pega o que é melhor para ele, que é a discussão da proporcionalidade. Mas e a questão do piso, que é para nível médio? O piso não é para a licenciatura plena, gente. O piso é para nível médio de escolaridade. E nós estamos dois níveis acima, que é a carreira em Minas começa pela licenciatura plena. Nós abrimos mão da licenciatura curta, nós abrimos mão do magistério, porque foi uma negociação que o governo quer que toda ela seja declarada inconstitucional. Então, em Minas, vai-se praticar o piso, que é para nível médio de escolaridade, proporcional para nível superior de escolaridade? É isso que o governo pensa? Eu acho que é importante esse ponto do nível médio de escolaridade ser respondido aqui, porque às vezes a gente se esquece dele, e ele é essencial. O piso salarial não é para a licenciatura plena, é para nível médio de escolaridade. Nós abrimos mão de 20%. Nós abrimos mão de 20% da carreira. Primeiro, quando o subsídio foi imposto, nós perdemos 22% na carreira, porque começava no ensino médio, 22% à curta, 22% à plena, e assim sucessivamente. Vocês se lembram que era 22% entre níveis? Com o subsídio, caiu para 10% entre níveis. E aí, com a negociação do piso, a categoria abriu mão de dois níveis. Ela abriu mão de 20% da carreira. Por quê? Por tudo o que citei aqui, porque foi uma negociação. Na negociação, você abre mão de alguma coisa, o lado de lá também vai abrir mão, e você negocia. Então, não dá para só impor uma versão de piso proporcional para a licenciatura plena, porque piso não é para a licenciatura plena, piso é para nível médio de escolaridade. Tem mais alguma apresentação? Ah, não, nossa, eu não falei do mais importante. Perdão, perdão, volta lá. Que é em 2022, os 33% aprovados na Assembleia. O governo também judicializou, e hoje é uma demanda que está lá no STF. Tem um pedido de declaração de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, contra o reajuste do piso aprovado aqui na Assembleia em 2022. Podemos seguir. Ali é a portaria do MEC dos 14,95, nós já sabemos de cor. Também podemos, que é sobre a questão do... É ainda parecer... É sobre a portaria, não é? É. Podemos seguir. Ali é só para a gente lembrar, os reajustes ano a ano, qual foi o reajuste e o acumulado do período. Acabamos de votar 300% de aumento do governador, porque a justificativa foi que era um acumulado, de 2007 a 2023. Foi aprovado o acumulado. Então, todo mundo tem o direito de discutir o seu acumulado. Em 2019, o reajuste foi de 4,7%, o governo Zema não concedeu esse reajuste. Em 2020, o reajuste foi de 12,84%, o governo Zema não concedeu esse reajuste. Em 2021, não teve reajuste nacional do piso. Em 2022, 33,24%. O governo não concedeu esse reajuste, porque o reajuste é além da recomposição da inflação. O reajuste do piso salarial profissional não se confunde com a reposição da inflação. Reposição da inflação é um direito universal da classe trabalhadora previsto na Constituição Federal e na Constituição do Estado. O reajuste do piso é uma política de valorização, é uma correção histórica. Por isso que ela é gradativa, por isso que ela é vinculada ao aumento de receita dos recursos da educação a cada ano. Por isso que a metodologia é diferente. Então, não dá para confundir inflação com reajuste de piso. Total acumulado, esses dados com certeza são do DIEESE. Acho que agora finalizou? Obrigada. Obrigada. Isso. Esse é o histórico. Eu peço desculpas por ter sido, por uma apresentação longa, mas senão a gente parte do zero, como se toda hora a gente começasse tudo de novo. Tem um histórico, tem uma memória, a categoria abri mão de muita coisa, a categoria ficou prejudicada por várias leis anteriores, teve congelamento de carreira, teve congelamento de salário, teve muita coisa. Então, os governos precisam ter a memória do que a categoria viveu antes deles. Não é zerar. Você não zera a vida de todo mundo e tudo começa quando você começa a governar. Você tem um período anterior, e que precisa, sim, ser considerado nos debates. Então, esse histórico é importante, ele é importante para as gerações que estão entrando agora na escola, resultado desse concurso, concurso que foi conquistado na luta, o concurso de 2017, foi uma negociação com o governo do Estado à época. Não veio por alguém, teve uma ideia brilhante, foi uma conquista de um período em que mais de 60 mil publicações de aposentadoria foram feitas. Então, agora, a gente escuta o governo dizer dos passivos de férias-prêmio, como se tentando jogar uma discussão do jogo de torcida, uma torcida versus a outra, da polarização, porque precisa disso para viver, mas como se esse problema do histórico do passivo de pagamento de férias-prêmio fosse um problema isolado. Por que a gente tem um passivo de férias-prêmio hoje? Porque, até 2014, as pastas, quem é inspetora, quem sabe disso, de escola? As pastas de aposentadoria ficavam amontoadas e reza a lenda que, depois do resultado das eleições de 2014, foi um corre-corre geral lá na cidade administrativa, porque as pastas ficavam empilhadas, sem destinação devida. Quando foi em 2015, de fato, a gente conquistou uma aceleração de publicação de aposentadoria. Minas Gerais é um Estado que você tem que brigar pelo direito de publicar aposentadoria. É isso mesmo. Tem alguém fora do Estado fora do Estado nos ouvindo. Minas Gerais é isso. Não é essa eficiência, porque você tem que lutar pelo direito da publicação de um afastamento preliminar. Depois, você tem que lutar para a sua aposentadoria ser publicada e você vai receber seus direitos retroativos há 10 anos atrás, sem nenhuma revisão, sem nenhum reajuste da inflação. Então, é sobre isso. Tem muito acumulado de férias-prêmio? Deve ter. Porque as pastas que ficaram acumuladas até 2014, 2015 a 2018, foram tratadas devidamente com respeito. E as pessoas tiveram suas pastas não amontoadas nos cantinhos da cidade administrativa. E aí gerou a necessidade de mais concurso público, e esse conquistado em 2017. O concurso de 2014 foi conquistado na greve de 2011. A greve de 2010 conquistou a publicação do edital. A greve de 2011 conquistou a realização do restante do concurso. Então, todo esse processo tem uma grande memória de luta e ela é importante para que as pessoas aprendam a respeitar os profissionais que estão nas escolas, nas superintendências regionais de ensino, no órgão central. Essa apresentação fica disponível para todo mundo tê-la. Para o governo também, eventualmente, se achar que tem alguma informação que, na sua perspectiva, não corresponde à realidade, também poder trazer o debate aqui para a gente. E nós vamos, conforme combinado, eu consulto os meus colegas parlamentares pelo uso da palavra, nesse momento. Elas falaram que eu já falei demais e que, então, a gente vai ouvir as pessoas. Nós vamos ouvir. Eu queria registrar que esteve conosco também o deputado Cássio Soares. Ele deve retornar, mas estava aqui conosco até agora há pouco. Nós vamos ouvir, então, as entidades sindicais e, na sequência, nós vamos ouvir o governo. Vou começar pela gentileza de ter vindo conosco e que faz a luta municipal. Posso começar pelo SIN de rede? Agradecer ao Anderson pela presença. Já tem um compromisso nosso de realizar uma discussão aqui sobre a situação dos aposentados da rede municipal. Nós vamos agendar esse debate. vai te agradecer pela presença, o SIN de rede, que faz uma importante luta, e te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero aqui agradecer o convite, a Beatriz, que está presidindo essa audiência pública, estendo aí os demais deputados e deputadas, aos que fazem a composição da mesa. Primeiramente, quero me dirigir aqui à Denise, que hoje nós estamos numa conjuntura que essa conjuntura nos impõe a mais ampla unidade. E nessa mais ampla unidade, nós, pelo SIN de rede, temos plena compreensão que a necessidade da defesa das instituições, das instituições construídas pelas trabalhadoras e trabalhadoras, é essencial, e nós somos contra a atitude do Zema, com a imposição, através de ação judicial, querer fechar o sindicato. E a gente sabe que não fechará, porque contará com toda a solidariedade de classe, principalmente da base de vocês, e a gente estende a base de todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Sinto-se aqui confortado no sentido de que o SIN de rede estará na frente na luta em defesa do SIN de UTI Minas Gerais. Quero iniciar aqui me apresentando. Eu sou o Anderson, sou professor da Rede Municipal de Belo Horizonte, estou atualmente na diretoria colegiada do SIN de rede BH e também faço parte da executiva estadual da CSP com lutas, que é a central sindical e popular. O tema que nos traz hoje aqui vem nos trazendo uma reflexão. Primeiro, a gente compreende a necessidade de valorização das trabalhadoras e trabalhadoras, e nós compreendemos que a legislação federal que criou o piso foi um avanço naquele momento, principalmente em colocar um salário mínimo a se receber no Brasil. Então, a gente comunga que foi importante a aprovação dessa legislação. Segundo, a gente compreende que, ao longo desses anos, pelas experiências que foram ocorrendo com a aplicação dessa legislação e as várias interpretações de prefeitos e governadores, hoje nos coloca numa situação que a gente comunga até com a CNTE, que essa semana fez a entrega de um abaixo-assinado que fala da necessidade de aperfeiçoamento da legislação do piso. Então, acho que, mais do que nunca, a gente se encontrar e se fortalecer nesse momento para discutir o aperfeiçoamento da legislação, acho que ela é essencial. Eu digo isso que eu vou trazer para vocês aqui, o que vem acontecendo na rede municipal de Belo Horizonte, que não escapa do que vem acontecendo em âmbito nacional. Então, não é a situação só em Belo Horizonte. A gente vem percebendo que prefeitos e governadores vêm impondo uma agenda da aplicação da legislação que vem destruindo as carreiras. Por isso que esse debate que a CNTE começou a levantar e com a entrega essa semana no Ministério da Educação de aperfeiçoamento é fundamental para que a gente possa evitar o que vem ocorrendo hoje, que é... A gente vem até utilizando a blusa, peço permissão para levantar, para dizer que piso não é teto. Nós temos uma carreira em Belo Horizonte que foi construída inserindo a necessidade do ganho por habilitação. Então, você tem a formação, você ganha por essa formação. E o que nós estamos percebendo ao longo dos anos? Eu faço um recorte de 2020 e 2022, que aconteceu em Belo Horizonte. Nós não tínhamos ainda professores abaixo do piso, se a gente for usar a argumentação da proporcionalidade, como os governos vêm dizendo. A gente tem desacordo, que a gente compreende que o piso é o piso cheio, que tem que ser implementado nas carreiras de todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Mas, para vocês terem ideia, em 2020, nós começamos a ter grupos de profissionais da educação que começaram a receber abaixo do piso. E qual foi a lógica trazida para o então prefeito Alexandre Calil naquele momento? Nós temos uma carreira que vai do nível 1 ao nível 24, naquele momento de 2020, em que você tem o nível de magistério, que era o inicial, e tem uma carreira que quem apresentasse a sua graduação já receberia como estipulado na nossa carreira. O prefeito, então, à época, Alexandre Calil, optou em retirar os níveis 1 e 2 e reposicionar todos aqueles aposentados e quem estava na ativa para o nível 3 da carreira. Nós apontávamos naquele momento que era o equívoco você mexer na estrutura de uma carreira. Em 2022, a situação ficou mais grave ainda, que a carreira que passou do 3 para o 26, em 2022, nós tivemos professores não só que estavam no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, o nível da carreira começou a ficar abaixo do piso. E qual foi a consequência disso aí? O prefeito retirou esses níveis e fez um reposicionamento para o nível 8 da carreira. A lógica, como está estabelecida, não só pelo momento Calil, agora o prefeito Fuad, é a lógica que vai fazer com que a carreira vire uma carreira única. Ou seja, não vai ter diferença de quem ingressou com o nível médio para quem ingressou com a graduação como a Beatriz colocou muito bem aqui nas suas explanações. Então, por isso que a gente está trazendo esse debate hoje e a gente compreende que uma audiência pública para detalhar o que nós estamos vivendo em Belo Horizonte pode ser um exemplo para que a gente, a partir de uma conversa com a CNTE, a gente pode colocar essa pauta em âmbito nacional para evitarmos que o exemplo de Belo Horizonte, que é um exemplo negativo, seja um exemplo que se arraste pelo país afora. E o mais grave que nós vimos, para além de mudança na carreira, é a prefeitura, na gestão do prefeito Fuad, para burlar a legislação no que se refere à lei da paridade, que todos aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 têm esse direito à paridade, qual foi a lógica utilizada pelo prefeito? Ao invés de eu aplicar o índice do PIS nos demais níveis da carreira para ter uma repercussão, optou em apresentar progressão para quem está na ativa e isso fez com que excluísse os profissionais da educação aposentados. Aí houve uma divisão na nossa base da categoria. Então, para vocês verem a gravidade do que ia acontecendo. Isso significa, vou dar um exemplo para vocês, uma professora que, por exemplo, parou no nível 17 quando se aposentou, investiu, fez mestrado, doutorado ou especializações, quem vai ingressar agora, que ingressa agora no nível 12 da carreira, não é mais no 1 e nem no 10, é no 12, a caminhada desse profissional que entra agora é muito mais curta de chegar naquela profissional que investiu na sua carreira e trabalhou 25 anos, 30 anos de dedicação à educação pública no nosso país. Não digo só a cidade, mas no nosso país. Então, a gente vem para denunciar essa gravidade que acontece em Belo Horizonte, que não é só um caso específico de Belo Horizonte, mas um exemplo que a gente tem que trazer aqui justamente do que é destruição de uma carreira e imposição de uma quebra de paridade assegurada na Constituição que não nos ouve outra saída. Entrar com a ação judicial, a gente compreende que a ação judicial é morosa e a gente vem exigindo do governo municipal a recomposição dessas perdas de forma administrativa para essas professoras. Então, para ir fechando aqui na minha explanação, é mais um pedido de apoio. Aqui a gente já... A Mônica, que faz composição conosco no coletivo de aposentados do CIN de Rede, já vimos uma conversa com a Beatriz e agora nós vamos estreitar essa conversa com a Marilda, que aqui representa a CNTE, é para trazer esse exemplo negativo a necessidade de modificação da legislação federal para evitar situações como a que acontece em Belo Horizonte. E, por último, em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, vive uma situação totalmente diferente de que muitos municípios. Para vocês terem ideia, Belo Horizonte tem superávit no seu orçamento. Teve, em 2021, 560 milhões de superávit, ano passado teve 485 milhões de superávit, vem crescendo com a modificação do Fundeb. A parte do governo federal na composição das verbas do Fundeb e da verba da educação, o que nós estamos vivenciando em Belo Horizonte é a utilização da verba pública para ampliação da terceirização, a verba da educação pública para organizações sociais. Para vocês terem ideia, a última secretária de Educação resolveu comprar apostilas que nunca foram conversadas com ninguém, utilizando 23 milhões de reais com a empresa que foi criada em 2018. Então, para vocês verem o tanto de gastos, nós estamos vendo gastos da educação em Belo Horizonte com campo de futebol, com quadras, nós já fizemos até a denúncia no Tribunal de Contas do absurdo que vem sendo feito da utilização do recurso da educação para reformas de quadra e campos de futebol, que são os exemplos que eu venho trazer para vocês. Então, a gente aqui se solidariza e compõe esse Dia Nacional da Educação. A gente até estende que, nesse Dia Nacional, em defesa do piso da educação, se estenda também toda a necessidade de revogação do novo ensino médio. Então, é importante que a gente delimite aqui o nosso espaço de acabar com esse novo ensino médio. A gente estende aqui a necessidade de ter medidas efetivas de combate à violência. Não dá para discutir combate da violência no viés como eles estão discutindo, que é o viés da segurança pública. Tem que discutir o que acontece nas escolas, com quem está nas escolas, com os trabalhadores da educação, com as famílias dos estudantes, com o movimento estudantil. Então, não é a lógica de militarização que vai resolver essa situação. E, por último, é importante que a gente insira também na cidade da reforma da Previdência de ter a revogação, porque ela impacta diretamente a educação. Imagina professores com 60, 70 anos de idade numa sala de aula. Então, o que a gente traz aqui enquanto reivindicação de uma luta nacional em que nós, do CIN de Rede e nós, da SESP com lutas, nos solidarizamos. E, por último mesmo, em Belo Horizonte foi aprovada uma lei que considera a educação como um serviço essencial. Acho que a gente vai ter depois uma conversa com a CNTE a necessidade de a gente ver como judicializa, porque é inconstitucional você dizer que é essencial. Não é essencial para valorizar o trabalhador em educação, mas é essencial para obrigar o trabalhador a trabalhar em plena pandemia como os vereadores de Belo Horizonte assim exigem. E eles aprovaram recentemente uma legislação sobre linguagem neutra, em que eu não posso atender os estudantes que têm a sua orientação sexual em que ele quer que o professor utilize o seu nome social. Então, foi aprovada recentemente e a gente espera que, a partir da Assembleia Legislativa, a gente exija o prefeito Fuad que vete essa legislação que foi aprovada, que educação é pluralidade, educação é diversidade e nós devemos respeitar. Um abraço e sigamos na luta. Muito obrigada, Anderson. E passo as considerações agora da Carmen, a Carmen Teixeira Soares, que é a presidenta do Sindesp. Bem-vinda, Carmen. Passo para as suas considerações. Eu saúdo a todos os presentes, as vossas excelências, os deputados aqui presentes e faço um agradecimento especial a Beatriz por ter, porque preside essa comissão, pelo generoso convite à nossa categoria. Mais uma vez, em nome do Sindesp e de todos os especialistas, agradeço a oportunidade de dar voz a esta classe que, assim como todos os profissionais da educação básica do Estado, sentimos cada vez mais desvalorizados e sem o devido amparo junto desse atual governo. Inicialmente, me apresento, sou Carmen Teixeira, presidente do Sindicato dos Especialistas em Educação de Minas Gerais, a quem eu falo aqui em nome de todos. Atuo na rede estadual como supervisora ainda nativa. Inicio minha fala destacando que não se trata apenas da busca de aumento de salário, mas da busca de uma justa valorização para toda a classe que tem desempenhado um papel preponderante nas escolas públicas, valendo destacar que os especialistas são responsáveis por supervisionar o processo didático, participando ativamente de elaboração de calendário escolar, de projetos educativos, de planos de ensino e coordenação de conselhos de classe, orientando estudantes e suas famílias, desenvolvendo ações de formação continuada e de apoio à docência, além de contribuir diretamente com as atividades de gestão escolar no desenvolvimento do seu plano pedagógico e institucional. também quero frisar que todas essas responsabilidades citadas não estabelecem correspondência com o salário da categoria que atualmente recebemos, tendo um valor de remuneração muito abaixo de vários profissionais da educação do Estado. todas as disparidades inerentes ao cargo dos especialistas são constantemente levados à Secretaria de Educação que sempre coloca empecilhos como alegadas vedações legais e supostos entraves administrativos, mas omitem sempre o nosso clamor para a justa isonomia, isonomia que em momento algum restou demonstrada sua justificativa pela existência no âmbito legal, como, por exemplo, a lei 15.293, muito pelo contrário, em várias reuniões tratadas, sempre nos comunicaram desconhecer a motivação para tais discrepâncias nas legislações pertinentes a essa falha legislativa, sem nos dar qualquer retorno satisfatório. Mas, como dito através do Sindesp, iremos dar voz para que sejamos devidamente respondidas todas essas lacunas. A título de amostragem, vale destacar que a própria deputada Beatriz Serqueira fez várias proposituras na tentativa de proceder na correção dessas injustiças. Projeto de lei 1432 de 2020, direito do especialista a inclusão do nível de certificação para corrigir uma distorção na carreira do especialista. PEC 69 em 2021, visa garantir a possibilidade de acúmulo de cargo para o especialista. Projeto de lei 2678 de 2021, para garantir o direito do especialista a ter módulo 2 extra-classe. Projeto de lei 2677 de 2021, para assegurar o direito do especialista à extensão da jornada. Também necessário frisar que, a pedido da própria Secretaria de Estado de Educação, já encaminhamos todas estas falhas através de propostas para alterações, mas o silêncio por parte da Secretaria é algo já, infelizmente, é natural, não tendo até o momento qualquer posicionamento de um esboço sequer de estudo, mas não deixaremos fustigar nossos justos anseios e pleitos ante a este silêncio. Peço desculpa pelo desabafo, mas necessário, tendo em vista anos de esquecimento em relação à classe dos especialistas e não deixa de ser propício externarmos extremamente justamente nossa renomada Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nossa valorização passa, sem sombra de dúvidas, pela definição concreta de uma política pública que visa, no mínimo, a aplicação do piso salarial, valorizando tanto o trabalhador da ativa quanto o aposentado. A revolta é muito grande quando é divulgado pela mídia que o salário do governador Zema poderá ser reajustado em 298,52% já foi aprovado e de 247% dos secretários através do projeto de lei da lei 414-2023 e a cobrança em cima do sindicato quanto às devidas atitudes a serem tomadas para a busca de novos reajustes. como atuar junto a um governo que se silencia nas pequenas demandas enquanto levamos para a mesa de negociação a luta por reajuste salarial de toda a classe? Devemos praticar paralisação? Fazer greve? que caminho tomarmos se não tivermos mínimo de diálogo? Estes são questionamentos cotidianos que nos deparamos e somos constantemente cobrados, mas em momento algum arrefecemos ante nossa luta e muito menos deixarmos de fazer o nosso papel junto à escola honrando o nosso compromisso para com os alunos, a família desses alunos e todos os envolvidos no sistema educacional. federal. A situação, entendemos, é muito preocupante quando nos deparamos com a tentativa por parte do governo de Minas Gerais, através de ações diretas de inconstitucionalidade, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e junto ao Supremo Tribunal Federal, na tentativa de alterar as legislações pertinentes ao PISO, valendo frisar que ambos processos atuamos como amigos cúri. Primeiramente, a ADI, que tramita perante o Tribunal, diz respeito à suposta argumentação de inconstitucionalidade dos artigos segundo e terceiro da Lei 21.710, de 2015, bem como a Emenda Constitucional Estadual nº 97, de 2018, que acrescentou o artigo 201-A e referidos artigos à legislação tratam da necessidade de observância justamente do piso salarial profissional. Da mesma forma, junto ao STF, manejou o governo Zema ADI com relatoria do ministro Barroso sob o número 71-45, que combate a Lei Estadual 24.035-22, que trata da revisão de vencimento de várias categorias do Estado de Minas Gerais, dentre elas dos profissionais da rede do ensino básico. Por isso, a pertinência da nossa preocupação, levando a acreditar que, diferente do que almejamos, a intenção por parte desse governo é dilapidar nossos direitos já alcançados. portanto, diante de tudo isso, ainda assim esperamos traçar um diálogo para que possamos realmente alcançar uma proposta justa de política salarial, de, no mínimo, alcançarmos o piso salarial nacional, sem, contudo, fechar as portas para as demais peculiaridades inerente às categorias, como a do especialista que necessita de isonomia, tanto em relação à remuneração, quanto em relação às legislações pertinentes à categoria. Por fim, requeremos que todos os especialistas em educação se mobilizem para que possamos fortalecer ainda mais nossa justa causa e tentativa de valorização de toda a classe buscando o devido reajuste salarial. Também é importante frisar que este sindicato se coloca à disposição de todas as categorias de profissionais da educação e seus representantes, bem como dos doutros representantes desta renomada comissão à casa legislativa, para que possamos construir juntos um amálgama robusto e sigamos em uníssono na mesma direção, ou seja, com uma correta política remuneratória para a participação de todos, sem a constante imposição unilateral refletindo acima de tudo a real necessidade de todos. Agradeço o uso da palavra nesta tribuna e desejo a todos um excelente dia. Carmei, muito obrigada. eu quero registrar a presença do presidente da CUT Minas aqui conosco, Jairo, bem-vindo e obrigada. A gente vai bater palma para ele. Quero registrar a presença também do Robson, o Robson estava aqui, não estava? Eu vi o pessoal dos Correios que está aqui participando dessa importante agenda de luta da educação, muito obrigada. O Tiãozinho, que é também da CUT Minas, do Sindicato dos Bancários, você é uma solidariedade de classe, não é? Então, muito obrigada. Nós vamos, ao final aqui, fazer alguns encaminhamentos já de agendas de trabalho aqui da comissão, mas eu vou passar agora a palavra à Denise Romano, que é professora, e do Sindicato, para que ela também traga suas considerações ao debate. Bom dia. Antes de iniciar, eu queria agradecer a presença, e você está aqui, as subsedes que estão conosco nesse dia de paralisação nacional, que a nossa confederação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, nos convocou para a luta pelo piso. Nós estamos aqui com caravanas de Campo Belo, de Carangola, de Governador Valadares, de Ipatinga, de Itabira, de Ituiutaba, Jaíba, Janaúba, Januária, João Molevade, Juiz de Fora, Montes Claros, Pará de Minas, Pirapora, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Capinópolis, Sete Lagoas, Fervedouro. Tem gente que viajou a noite inteira para estar aqui conosco nesse dia de luta. Então, a nossa Ponte Nova, daqui a pouco vou falando as outras, mas muito bacana, muito bacana é a nossa categoria que não é o Cipó de Aruera. A gente está aqui na luta sempre. Então, nós temos muitas atividades hoje no dia. Estava ali agora dando uma entrevista e depois fiquei pensando aqui. Nós não precisamos dizer, mas precisamos dizer todos os dias, da situação grave que nós estamos enfrentando com os baixos salários praticados pelo Estado. Nós tivemos, na semana passada, uma audiência sobre concurso público e os números apresentados da quantidade de nomeados e da quantidade de profissionais que entram em exercício têm uma discrepância tão grande. Muitos são nomeados, mas há um déficit de mais ou menos 40% dos que são nomeados não entram em exercício por conta dos salários praticados no Estado de Minas Gerais. Isso é muito grave. E nós estamos nessa batalha já há algum tempo. Eu não vou repetir, a deputada Beatriz fez um excelente histórico muito completo da nossa luta pelo piso até esse presente momento. Mas eu queria abordar algumas questões. Primeiro, acho que o vencimento básico e o piso praticado em Minas Gerais para a jornada de 24 horas é uma vergonha. 2.350 é uma verdadeira vergonha, é o pior vencimento básico do país. E a vergonha maior ainda são os auxiliares de serviço recebendo menos do que um salário mínimo. Eu acho que é importante. Nós tivemos... E por que o salário das auxiliares de serviço sempre tem acontecido isso no último período? Por mais incrível que isso possa parecer, os reajustes praticados no salário mínimo pelo governo do Bolsonaro, que foram pífios, que foram abaixo da inflação, que foram pífios em comparação com a política remuneratória de valorização do salário mínimo anterior. O Estado não acompanhou. A política salarial do Estado ficou atrás da política salarial do salário mínimo. Mas eu vou voltar para o piso. Por isso que o salário das auxiliares de serviço está nesse vexame, nessa vergonha. E aí acho que precisamos fazer um exercício importante. Muitas pessoas, e o próprio gestor público, o governador, gostam muito de fazer vídeos lavando o prato, lavando o próprio prato, fazendo o próprio café. Mas acho que é importante que quem está nos assistindo na TV Assembleia, que tem muito alcance e que tem alcance para fora de Minas Gerais, compreendam. a profissional que lava a xícara, que lava o copo, que lava o prato dos alunos, que faz a merenda dos alunos, que limpa a escola, que varre as salas de aula, que cuida do banheiro, que cuida da manutenção da escola e que agora também virou porteira, agora virou porteira, de acordo com o protocolo de segurança da Secretaria de Educação, recebe menos do que um salário mínimo. Então, muito mais importante do que o gestor lavar o próprio prato e publicar na rede social, é o gestor valorizar quem lava o prato, quem está na escola fazendo as atividades para que a escola funcione e está recebendo menos do que um salário mínimo. A situação nossa, a situação da categoria é grave, mas a situação dos auxiliares de serviço é vexatória, é criminosa o que está acontecendo, com as auxiliares de serviço da educação básica, que tiveram agora as suas atividades, suas funções inflacionadas em relação à violência que a escola tem sofrido. Não tem como dar outra resposta ao Estado. Então, vocês viraram as porteiras da escola, que não está descrito na função de uma auxiliar de serviço da educação básica. E nós estamos aqui em Minas Gerais com essa situação. Uma outra questão, em que pese todo o debate legal, todo o debate de orçamento, todo o debate que a companheira Beatriz apresentou aqui, sabe o que é, na verdade, o que está por trás de toda a argumentação feita pelo governo, da ressuscitação da discussão de proporcionalidade de piso, de 40 horas versus 24 horas, de inconstitucionalidade que ainda não foi declarada, da Lei nº 21.710, isso é importante dizer? Sabe para quê? O que é isso? Nada mais é para rebaixar salário, gente. Nada mais é do que o Estado de Minas Gerais não reconhece o valor, a necessidade e o trabalho de cada uma que está aqui, de cada um que está assistindo, de cada um que paralisou, mas não veio para cá, que está na escola. nós não podemos receber o piso de pouco mais de R$ 4.200, R$ 4.420, obrigado, de R$ 4.420, porque o Estado quer pagar um piso rebaixado. nada mais é do que isso. O que está por trás, na verdade, é econômico, é fazer economia nas nossas costas, economia de um recurso que existe, de um recurso que existe, da manutenção e desenvolvimento do ensino, que é 25% da receita corrente líquida, que o Estado deixou de investir no último período, é o número que foi apresentado aqui pela deputada. É isso, não é outra coisa. R$ 5 bilhões, quase R$ 5 bilhões da manutenção e desenvolvimento do ensino que não foram investidos, isso era suficiente para pagar o piso integral, para pagar os reajustes do piso de todos os anos, porque o nosso salário é tão baixo que o impacto do reajuste do piso é um impacto que é absorvível pelo Estado. Então, o que é importante para nós nessa audiência e nesse dia de paralisação é o reajuste de 14,95, que é o reajuste fixado do ano de 2023, que ele seja pago para todas as carreiras, para as oito carreiras da educação, para todas as formas de vínculo, tanto contratados quanto efetivos, e que ele atinja as aposentadas e pensionistas que se aposentaram com paridade. Porque são exatamente essas questões que estou dizendo que o governo combate lá na ação de inconstitucionalidade da Lei nº 21.710. Não vou me alongar muito, mas eu queria dizer isso. A nossa categoria nunca fugiu da luta, nunca. Nós estamos já, o Sindhute já passou dos 40, nós já estamos chegando aí aos 44 anos de vida do nosso sindicato. Tudo nosso foi conquista da luta, tudo. Pode ter demorado um ano, pode ter demorado dois anos, pode ter demorado três anos, mas tudo nosso é reflexo da luta que fazemos no cotidiano da escola, da luta que fazemos fora da escola, da luta que fazemos nas nossas regiões, nas nossas comunidades. O nosso trabalho e a manutenção dos nossos empregos é fruto da luta, porque muitos aqui estariam desempregados se não tivessem empreendido a luta contra a municipalização das escolas estaduais em várias regiões do Estado. Como muitas ASBs, porque a ASB é sempre o alvo prioritário, muitas ASBs estão desempregadas, em Betim, em Ribeirão das Neves, em Igarapé, em São Joaquim de Bicas, em Mateus Leme. Por quê? Porque lá teve municipalização de matrícula e a prefeitura não absorveu a mão de obra das ASBs que são contratadas no Estado. Então, vou voltar novamente à questão das ASBs. São sempre o alvo prioritário do governo do Estado na precarização e o salário que é praticado a elas nesse ano de 2023 é que revela isso. E, junto com as companheiras ASBs, os outros setores da categoria, que também estão sendo massacrados, cobrados ao extremo, com um milhão de planilhas para serem preenchidas e recebendo um salário que o mês continua e o salário termina. Recebendo um salário que a lógica de distribuição de aulas no Estado não oportunizou sequer um segundo cargo de contratado, porque a pessoa ia ter que trabalhar três turnos a semana inteira e ninguém dá conta disso, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então, nós estamos enfrentando esse estado de coisas, mas a nossa prioridade nesse dia nacional de luta é o reajuste de 14,95, é a cobrança da celeridade para que isso aconteça, e que seja retroativo ao mês de janeiro, porque a nossa categoria já está esperando há cinco anos o cumprimento da legislação, o cumprimento dos reajustes do piso que o governo do Estado não fez em nenhum ano. Então, nós estamos com muita vontade para dizer isso aqui, porque tudo isso nós já dissemos e dissemos sempre em todas as oportunidades que nós temos reunião com o governo do Estado. Reunir, 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 mas não chegar a nenhum denominador não é uma característica do conceito de negociação. Então, nós estamos trazendo aqui, vamos ouvir, nós estamos trazendo aqui essas nossas questões de luta, tem muitas mais outras coisas, tem uma pauta imensa que nós protocolamos lá no governo do Estado, mas salário é fundamental. Salário é fundamental. Porque ninguém aqui trabalha por esporte, ninguém aqui trabalha por amor, ninguém aqui trabalha por vocação, tem vocação, óbvio, mas vocação não enche a barriga de ninguém, vocação e amor não paga a conta de luz, não paga a conta de água, não paga os remédios, não paga o IPVA, não paga o IPTU, não paga a conta do mês do supermercado, não paga o material escolar dos nossos filhos, não paga a conta da farmácia, das aposentadas, que têm uma conta, não paga a passagem de ônibus, que aqui em Belo Horizonte foi o crime de ir para R$ 6,00, inclusive acho que tem uma manifestação hoje lá da turma do Passe Livre, na Praça 7 também, não paga os empréstimos, porque temos que tomar dinheiro emprestado, porque não tem dinheiro, não tem salário. Deixa eu continuar, senão eu perco a minha linha de raciocínio. Então, não paga, não paga, e nós faremos aqui no Estado uma marcha das aposentadas, com os contra-cheques das aposentadas, que, além de não terem o reajuste do piso, muitas voltaram a contribuir com a Previdência, de acordo com a reforma que foi feita. Então, na prática, o salário diminuiu no período, contrariando a regra geral, que é que o salário aumente ao longo do período. Então, é fundamental fazermos esse debate com a população. O professor também come, a professora come, o professor tem que vestir, professora calça, professora tem conta para pagar, professora tem família para criar. Nós também fazemos parte da sociedade. Muitas vezes, ouvimos aqui na Assembleia que estamos contra os pagadores de impostos, como se a gente não pagasse imposto. Com cada coisa que compra, o botijão de gás que você compra para a sua casa, você paga imposto, a passagem de ônibus você paga imposto, o pão você paga imposto, o remédio você paga imposto. Nós pagamos imposto também. Nós pagamos imposto, nós também geramos arrecadação para o Estado de Minas Gerais. Então, não tem essa história de que educação, que trabalhador, que servidor público não é pagador de imposto. Não, porque é mentira. Nós pagamos imposto, sim, e nós não podemos ser taxados como se nós fôssemos os sanguessugas que não pagam imposto e querem só receber. Isso é uma mentira que é contada pelos liberais, pelos que querem Estado zero na vida das pessoas para tentar levar à desqualificação do serviço público. dizer para vocês que nós vamos ficar aqui até o horário que a companheira Bia disse e vou encerrar dizendo que nós vamos parar para almoçar e depois, por volta de 14h30, nós vamos concentrar ali na praça para o nosso ato, que vai contar com a participação também dos trabalhadores da Rede Municipal de Belo Horizonte que estão fortalecendo a luta conosco aqui hoje, das aposentadas da Rede Municipal de Belo Horizonte também. É isso. Obrigada, companheiras. Obrigada, deputada e deputadas. Eu nem cumprimentei ninguém quando comecei a falar. Cheguei direto da entrevista, mas é um prazer estar aqui e a saudação a todos. Beijos. Obrigada, Denise. Nós vamos agora, então, ouvir o governo. O governo veio tanto a CEPLAG quanto a Secretaria de Educação. Já verifiquei ali com eles. quem vai começar com a gente é a CEPLAG. E aí nós vamos combinar o seguinte, nós vamos ouvir a devolutiva da CEPLAG, que, para a gente, em audiência, é importante, essa devolutiva a partir das discussões. E, na sequência, nós vamos abrir para aquelas pessoas que vieram à audiência que queiram se manifestar. E, então, eu vou passar para a Kênia, a Kênia é subsecretária da CEPLAG, de gestão de pessoas, e ela vai, então, trazer aí as contribuições do governo do Estado. O Kênia, só me permita, antes, eu fui lá e perguntei... Eu só fui lá e perguntei para o governo... O governo, não. Eu perguntei para o orçamento como é que estava a situação de 2023. O governo Zema projetou, no orçamento, para a despesa de pessoal e encargos sociais da Secretaria de Estado da Educação, para 2023, 11 bilhões. Esse valor que está no orçamento desse ano é 22,4% superior ao valor previsto no mesmo orçamento de 2022. Então, quando o governo projetou 22% a mais de investimento com pessoal e encargos, qual era o planejamento do governo em relação a isso? Então, eu queria esse um ponto. A segunda questão, dentro das questões que você vai nos trazer, eu queria muito essa resposta sobre como é que o governo vai trabalhar, considerando que o piso salarial é para nível médio de escolaridade e, portanto, a nossa carreira no Estado começa com a licenciatura plena, porque teve um histórico de negociação. Porque falar de reajuste integral ou proporcional do piso não pode desconsiderar que a legislação nacional diz que o piso é para nível médio de escolaridade. Então, como é que fica? Todos os profissionais que começam, efetivos ou convocados, que começam com a licenciatura plena. O terceiro ponto, o governo já deu as suas entrevistas e, nas suas entrevistas, já informou que será encaminhado que o governo vai fazer o pagamento do piso proporcional. mas eu queria que vocês esclarecessem se o que vocês enviarão à Assembleia incluirá as oito carreiras, incluirá servidores da educação efetivos, convocados e contratados, e incluirá aposentados com paridade e pensionistas, que é o que hoje a legislação estadual prevê. Então, essa é a minha terceira pergunta inicial. E a quarta é que o tribunal não finalizou o julgamento do que o governo pediu, da proporcionalidade. Então, a gente não tem no Estado ainda a proporcionalidade, a gente tem a legislação da integralidade, ela não está declarada inconstitucional. O julgamento foi iniciado, mas ele não foi concluído no tribunal. E, portanto, a legislação estadual ela estabelece o valor do piso para a jornada de 24 horas no Estado. Então, como é que o governo vai lidar com essa situação, considerando que a lei estabelece uma regra e o Estado anunciou ali, é o governo, não você necessariamente, mas o governo já anunciou ali para a imprensa o que pretende fazer. O anúncio volta com a questão da proporcionalidade, mas não tem decisão final do tribunal sobre o pedido do Estado para declarar inconstitucional a legislação estadual do piso. Portanto, a regra que vale no Estado até ser finalizado o julgamento é a regra da integralidade. Então, tem esses pontos. Eu já estou me antecipando, porque, quando o governo enviar à Assembleia o projeto de lei, não pode ser encarado como algo natural de uma rápida aprovação. E nem pode ninguém nos chantagear que tem que aprovar rápido para as pessoas receberem retroativo algo que está desconectado de questões que são importantes. Então, a não exclusão de nenhuma carreira, a não exclusão dos aposentados e pensionistas, a não diferenciação, que todos tenham o mesmo reajuste efetivo, convocados e contratados. Então, todas essas questões já são importantes, porque já vão subsidiar não só o dia de luta de hoje, mas também os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, pelo menos no nosso ponto de vista. Então, te passo a palavra. para as suas considerações. Eu queria fazer um pedido que eu tenho certeza que vocês vão me compreender. A gente luta muito aqui na Assembleia para nós não sermos interrompidas. Vocês sabem que a gente vive violências políticas de gênero assustadoras. As nossas audiências são constituídas majoritariamente por mulheres, tanto nos convidados que estão aqui, quanto nos convidados que estão na mesa. Tanto essa maioria da Comissão de Educação é constituída por mulheres, vários representantes do governo também são mulheres. Então, é muito importante para nós que, por mais que a gente tenha divergência, e eu tenho certeza que eu terei divergência de muito do que a Kenia falar, que nós possamos escutá-la na integralidade. Que a escuta do governo também é importante para a gente reorganizar os nossos próximos questionamentos. Então, eu queria fazer esse pedido, que eu tenho certeza que vocês me compreendem, porque a gente vem em um lugar que a gente não aceita ser interrompida. O governo Zema merece ser interrompido. É diferente da mulher que está sentada aqui na mesa agora fazendo uma representação de governo. Esse governo Zema merece ser interrompido, interditado. Mas aí é o governo, a pessoa, a gente trabalha com esse cuidado, que é próprio nosso da educação. A gente não faz política, a gente precisa fazer política fazendo as violências que praticam contra a gente, como as que nós vivemos aqui no parlamento. A gente passa a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Beatriz. Eu agradeço o convite, as suas palavras. Queria cumprimentar aqui também a deputada Macaé, a Denise, a deputada Lohana, a Carmen, representando também o Sindicato de Especialistas, e o Vanderson, do município de Belo Horizonte, o sindicato representando a classe aqui do município. E aí, de fato, queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa audiência, convocada pela Comissão de Educação. Eu não vou estender muito na minha fala, acho que toda a exposição do tema foi bem pautada já, é um tema que a gente vem discutindo já há algum tempo, é de conhecimento de todos os participantes aqui da audiência. Então, é um tema que a gente já conhece, e aí, como você bem colocou, deputada Beatriz, a gente pode ter divergências, mas a gente respeita também essas divergências, a gente respeita a posição e a demanda de cada um dos servidores que é pautado no âmbito do governo. E essa abertura e o respeito com cada uma das entidades de classe e de servidores que procuram o governo, é um norte, uma diretriz, porque, para além do respeito, a gente entende também que várias lutas aí são meritosas. Eu já estive aqui em outros momentos, tive a oportunidade de trazer também, tanto aqui na Comissão de Educação, como outras comissões que a gente tratou aqui, questões de servidores, em que muitas vezes a gente não discute o mérito das solicitações, das demandas, mas, infelizmente, a gente vive um contexto que ainda não conseguiu ser revertido no âmbito do Estado, que nos impede, às vezes, de atender na totalidade ou de dar encaminhamentos a algumas demandas específicas. Então, a gente, a partir dessa dificuldade, a gente busca a tratativa daquilo que é possível, que é pautado. Como a gente teve a oportunidade de se reunir na semana passada com o Sindiúte e já responder sobre essa demanda do piso, sobre o reajuste do piso no âmbito do Estado de Minas Gerais, vou reafirmar aqui o compromisso do governo com o envio à Assembleia. A gente precisa de uma lei específica para promover essa recomposição e o compromisso do governo de encaminhamento à Assembleia de um projeto de lei para poder recompor o piso da educação no Estado de Minas Gerais. Então, como foi dito, a gente vai encaminhar o projeto de lei, a gente vai respeitar a proporcionalidade. E aí eu já entro aqui em uma das questões que você trouxe, deputada Beatriz, embora a gente tenha ações sobre júdice, a gente tem esse entendimento no âmbito do Estado. Enquanto não houver o julgamento, a decisão do Estado foi de seguir com o entendimento. Mas foi colocado também, no âmbito dessa agenda que a gente teve na semana passada com o sindicato, de que esse percentual é um percentual ainda que não está definido no âmbito do governo. O governo tem promovido vários estudos para que possa encaminhar o projeto de lei com segurança. Então, o Estado garante o envio do projeto de lei com a proporcionalidade. E aí eu já emendo aqui em uma outra questão apontada, que é com relação às categorias que recebem o piso. A Lei nº 21.710, ela traz lá, e aí ela tem lá a proposta inicial, o encaminhamento por parte do governo, de uma revisão ali de estruturação da área da educação. E isso vai ser respeitado no momento de envio. Então, o envio do piso vai contemplar todas as carreiras previstas hoje no plano de carreira da educação. Então, a gente não tem ali nenhuma intenção de fazer recorte de categorias, de cargos, de carreiras no momento do envio do projeto de lei. A gente já anunciou também, teve oportunidade com a Denise na semana passada, de afirmar que o governo vai encaminhar o projeto de lei com a retroatividade de janeiro, como é devido no âmbito da legislação. Então, a gente encaminha com o piso retroativo. E aí a gente tem um interesse, o governador já anunciou também, de seguir com a recomposição inflacionária, de perdas inflacionárias, que não é possibilitado no âmbito da lei de responsabilidade fiscal. Então, assim como foi encaminhado no ano passado, o governador já anunciou esse interesse, essa intenção, e o Estado vem se esforçando com estudos para que isso seja possível, a continuidade dessas recomposições. Então, este ponto especificamente é o que mais gera estudos nesse momento por causa da necessidade de garantia de fluxo de caixa para honrar esse compromisso. E, para o Estado, é uma diretriz que o Estado hoje colocou e pautou, que é de interesse do Estado encaminhar um projeto que pudesse já contemplar todas essas situações. Então, o Estado está avaliando a oportunidade, agora, independente dessa recomposição, independente da possibilidade de fluxo de caixa para que a gente possa enviar, e o percentual que vai ser definido no âmbito das discussões que extrapolam na Secretaria de Planejamento e Gestão, isso, assim que for possível, a gente deve, o governo vai anunciar também, mas, independente desses estudos, existe já o compromisso do governo que um projeto de lei para a recomposição do piso da educação será encaminhado. Então, isso já tinha sido, como a deputada mencionou, o governo já tratou sobre isso também, a gente já formalizou isso na agenda com o sindicato na semana passada, e aí a gente reafirma aqui esse compromisso do encaminhamento do projeto de lei com essa recomposição. Neste momento, deputada, a gente está trabalhando, de fato, a gente não está fazendo discussão no âmbito da carreira, com relação à licenciatura plena, ao nível médio que tinha sido lá. A gente, hoje, a nossa capacidade orçamentária financeira para cumprimento ainda é limitada. você trouxe o crescimento do orçamento da educação. De fato, há uma perspectiva de crescimento. Esse crescimento se baseia no próprio crescimento vegetativo da folha de pessoal, nas implementações que são necessárias de fazer. O governo já anunciou o interesse também de pagamento de retroativos, a questão das férias-prêmio que vêm sendo contabilizadas e pagas. A gente tem outros compromissos com o profissional da educação de anos para trás, que a gente precisa. Existe uma intenção de governo de caminhar com esses pagamentos. Então, tudo isso está no cúmpito desse planejamento orçamentário para o ano de... Então, a gente tem progressão, promoção, as concessões devidas para o ano de 2023, e isso está no cúmpito desse orçamento. Então, assim, a gente, assim como foi trazido aqui, e aí eu vou pontuar este ponto, já estou finalizando a minha fala, que foi trazido, pautado nas suas ponderações finais, com relação à remuneração do ASB. Então, assim, gente, a gente não tem... O Estado de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, a Secretaria de Planejamento, ela, de fato, não fica satisfeita com várias questões postas na política remuneratória e que vai se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente tem aí oito anos, a gente tem completa este ano, oito anos que o Estado superou o limite da lei de responsabilidade fiscal e que impacta significativamente. E, assim, eu agradeço até, deputada, porque em outros momentos, quando eu falo de lei de responsabilidade fiscal, eu não consigo nem dar continuidade à minha fala. Então, assim, agradeço mesmo o pedido aqui para a escuta e depois a oportunidade de todos falarem, porque, embora a gente possa não concordar com os fatos, são fatos que estão postos. Então, a gente tem essa dificuldade, a gente tem ainda essa dificuldade no âmbito do governo. E o formato que foi consolidado nos últimos anos, e muito anterior a 2015, o formato, a legislação que rege a questão do pagamento no âmbito do Estado, das carreiras, do pagamento, atender o mínimo do salário mínimo, é uma legislação até anterior a 2015, mas que, neste momento, a gente não consegue fazer essa reversão. Neste momento, a gente tem um impacto financeiro. O Estado cumpre a legislação, o Estado vem cumprindo a legislação, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual. Então, a gente não está aqui infringindo a legislação, mas a gente sabe das necessidades, a gente sabe da demanda de cada um e a gente sabe o que vem acontecendo com relação à inflação dos últimos anos. Então, isso é uma questão que todos os servidores, e eu sou servidora pública também, vivencia no âmbito do Estado de Minas Gerais. Então, eu sou servidora pública de carreira, eu acompanho também todas as questões, independente do cargo que eu ocupo hoje. Então, eu sei dessa defasagem, a gente sabe da dificuldade. E, principalmente, a gente tem um cenário onde as políticas remuneratórias não têm um padrão federal e entes federados. Então, a gente tem um descompasso mesmo, a gente reconhece que a gente tem um descompasso. E a gente reconhece também que tem essas distorções, que essas distorções têm que ser priorizadas no momento oportuno e que o Estado tenha capacidade e que possa também legalmente cumprir com esses compromissos. Porque hoje, para além de questões financeiras, a gente tem também as limitações impostas pela legislação para que a gente possa atender algumas demandas. Então, de certa forma, a gente entende, a gente acha justo, a gente sabe que tem algumas distorções que precisam, sim, ser revisadas, ter uma atenção maior, mas a gente também precisa seguir aqui alguns regulamentos, a legislação, a normatização, para que a gente possa fazer aquilo que, de fato, a gente vai conseguir implementar, aquilo que a gente propôs, a gente vai conseguir honrar com os compromissos, e aquilo que a gente encaminhar para a Assembleia Legislativa, que a gente não vai sofrer questionamentos, que a gente não vai sofrer outras ações que vão prejudicar ainda mais o servidor. A gente já vivenciou, a Secretaria de Educação vivencia isso especificamente, a gente tem situações postas onde a gente tenta, o Estado, ao longo dos anos, vem tentando fazer correções com leis específicas, e aí, quando isso não está amplamente sustentado juridicamente, legalmente, a gente sabe que o impacto disso no futuro pode ser ainda maior do que o impacto que a gente sofre hoje. Então, encaminhar projeto de lei com sustentabilidade legal e jurídica, encaminhar projeto de lei que o Estado vai poder se comprometer com tudo que está sendo ali encaminhado e executar, implementar, é um compromisso desse governo. Então, a gente espera que a gente consiga, no tempo mais... Inclusive, uma informação que a gente prestou também na semana passada ao sindicato foi de que a gente, com certeza, encaminhará ainda no primeiro semestre um projeto de lei para a Assembleia. Então, basicamente, esses pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Agradeço mais uma vez, deputada Beatriz, a oportunidade de a gente estar aqui, e eu fico à disposição. Ok, Nia. Obrigada. Eu tenho só uma pergunta. Vocês também disseram que vão enviar a Assembleia um projeto de lei da recomposição da inflação. Na visão... Não, eu não disse que eu vou enviar. Na verdade, a gente tem... O governo já anunciou a intenção... Já anunciou que vai enviar. Não, a gente anunciou a intenção de encaminhar sempre projetos com recomposição. E a intenção... Mas a minha pergunta é o seguinte. A intenção do governo é enviar um projeto de lei específico da educação e um projeto de lei... A intenção da recomposição da inflação. Quando vocês enviarem o projeto de lei da educação, estará contemplado a inflação ou, na proposta ou intenção do governo, a categoria terá a recomposição da inflação mais o reajuste do piso? Você entendeu a minha pergunta? Entendi, entendi, sim. Deputada, na verdade, esse ponto especificamente é o que está... Esse é um objeto de estudo. O Estado hoje... Eu vou reafirmar que, independente do Estado hoje, neste momento, ele não consegue fechar o caixa, o fluxo financeiro, para encaminhar ainda todos os estudos que foram realizados até esse momento, ele não consegue recompor a inflação, como permitido na lei de responsabilidade fiscal, no percentual de 5,8, que é o que está sendo medido... Hoje é 5,8. 5,8 do ano passado. Então, os últimos 12 meses, a gente tem um percentual de 5,8. Os estudos realizados até o momento, a gente não consegue o fluxo de caixa para arcar com esse reajuste. O esforço do governo é de que a gente consiga, sim, equacionar o fluxo financeiro para que isso seja possível. Se o governo consegue fazer esses estudos, delimitando isso ainda no primeiro semestre, então, para o governo, a orientação é, se for possível, a gente encaminha um único projeto de lei com as recomposições necessárias da educação e a recomposição inflacionária para todos os servidores, conforme previsto na lei de responsabilidade fiscal. Qual é o percentual que vai ser encaminhado? Eu tenho o limite da inflação que é posto pela LRF, mas, se a gente não consegue fechar, talvez seja melhor dar alguma coisa abaixo da inflação do que não dar nada. Então, isso tudo é objeto de análise e de decisão de governo que ainda não está tomada. Então, eu não consigo, neste momento, te afirmar sobre percentuais. Eu consigo afirmar o compromisso do governo de que ele vai encaminhar um projeto de lei para a recomposição do piso da educação. A minha segunda pergunta é se você tem uma perspectiva de quando. Até o final de junho, a gente, com certeza, vai encaminhar. É importante frisar, gente, que, independente de quando será encaminhado, será retroativo a janeiro. Eu vou passar para uma saudação... Obrigada, Kenia. Eu vou passar para a saudação do deputado federal, Rogério Correia, que fará a saudação direto de Brasília, direto à Câmara dos Deputados. Deputado, bem-vindo. Vossa Excelência, com a palavra. Bem, um bom dia a todos e todas. Agradecer... Obrigado, pessoal. Agradecer a deputada Beatriz Siqueira pela palavra, o uso da palavra, e parabenizá-la pela audiência pública para discutir a recomposição salarial visando estabelecer o piso nacional para o pagamento do magistério e da educação em Minas Gerais. Então, parabenizar, viu, Beatriz? Mais uma vez, você, o Cindiúti, as nossas colegas, professores e professores, saudar toda a mesa aí presente. Me desculpe entrar atrasado na reunião, mas eu estava também, acabou agora, a reunião da Comissão de Educação, que eu faço parte aqui da Câmara Federal. Eu tenho também algumas notícias de lutas que nós vamos travar em conjunto. Nós aprovamos agora uma subcomissão para trabalhar o tema do novo ensino médio e da revogação desse novo ensino médio para que seja colocado algo no lugar que garanta realmente uma educação pública de qualidade para nossos jovens e nossas jovens. Serve para Minas e serve para o Brasil. Então, nós vamos formar uma subcomissão na Câmara que vai fazer este estudo. E aprovamos também, deputada Beatriz, um seminário da Comissão de Educação aí em Minas sobre esse tema. E eu peço a ajuda de V. Exª para que a gente possa fazer em conjunto esse debate com a Comissão de Educação que você preside aí na Assembleia Legislativa. A segunda questão a informar é que nós também aprovamos o requerimento de minha autoria para que a gente possa fazer um balanço da implementação do piso nacional do magistério em todo o país, estados e municípios. Deputada Beatriz esteve essa semana aqui em Brasília e nós estivemos junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação conversando com a secretária executiva, professora Isolda, do MEC. E ela mostrou o interesse de que a gente faça, sim, um debate que faça com que governos e municípios acatem realmente a implantação do piso salarial nacional, que é lei nacional e que, por muitas vezes, é infringido. Então, neste debate que nós fizemos com a professora Isolda e a CNTE, a Confederação lançou uma semana de luta pelo piso que vem, inclusive, com este dia que vocês estão fazendo de uma paralisação. E esta semana aponta exatamente esses dois pontos, o ensino médio e o cumprimento do piso nacional. Então, com base nisso, nós aprovamos uma audiência pública para fazer esse debate. Eu conheço a situação bem de Minas Gerais, tanto como militante, que sou ainda também do movimento sindical, fundador da UTI, mas também como deputado estadual. E sei que nós estivemos muito perto, em Minas Gerais, do pagamento integral do piso nacional com a jornada real existente, que é a jornada de 24 horas. Mas que houve um arrocho muito grande, talvez o maior arrocho do país foi aí em Minas, infelizmente, no governo passado do Zema e parece que continua. E esse arrocho levou a que o piso salarial que foi quase cumprido na sua totalidade para a jornada de 24 horas, hoje seja menor até do que a proporcionalidade de 40 horas, que não é para nós a referência, porque a jornada aí é de 24 horas, como manda a Constituição do Estado e a lei que foi aprovada também em 2015. Então, a gente espera que, por parte do governo de Minas, haja realmente um esforço que não está havendo para o cumprimento do piso daquilo que é a reivindicação dos trabalhadores de educação e que é justa para essa jornada de 24 horas. Por fim, Beatriz, aproveito aí a presença do governo e também do Sindicute. Eu sei que o sindicato está em eleições, pedir aí, parabenizar o sindicato, pedir aos trabalhadores de educação que participem da eleição do sindicato e fortaleça o Sindicute, que é importante para as nossas mobilizações e para a defesa da escola pública. E solicitar do governo que retire a ação que ele colocou no Superior Tribunal, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que culminou com uma multa milionária ao sindicato, numa clara atitude antissindical do governo e de desrespeito ao direito de greve. Já tem uma audiência pública aqui também convocada e nós estamos aguardando uma audiência que a Comissão de Trabalho aqui da Câmara Federal está em busca e pediu uma audiência com o governador Zema para tratar desse assunto. Até agora o governador não deu resposta e mantém essa multa absurda. Então, a nossa audiência pública já foi aprovada e nós vamos chamar, inclusive, a Organização Internacional do Trabalho para fazer uma denúncia internacional da questão de perseguição ao sindicato e de prática antissindical. Então, a representante do governo, que eu saúdo, agradeço a presença dela na reunião, mas solicito que possa levar ao governo também essa reivindicação que agora, além do Sindicato, além da Beatriz Siqueira, da Comissão de Educação da Sembete Lativa, é também um requerimento aprovado na nossa Comissão de Trabalho aqui da Câmara Federal. No mais, desejar a vocês boa luta, parabenizar a deputada Beatriz Siqueira, essa nossa guerreira da educação, desejar a ela muitas felicidades e que continue nesse trabalho que sempre vem fazendo em prol da educação pública em Minas Gerais. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui na Comissão de Educação, de Trabalho, ajudando também na luta sindical e na luta por melhorias das condições de trabalho e de educação em Minas. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Obrigada, deputado. Conte aqui com a Comissão de Educação para esse trabalho conjunto com a Câmara dos Deputados em relação à revogação do novo, que é velho, o ensino médio. Nós aqui na comissão também faremos um debate a respeito, que daqui a pouco a gente vai acertar uma data que vai, inclusive, já anunciar como encaminhamento. Eu vou passar as considerações agora da deputada Lohana. Ainda é bom dia? Bom dia, gente. Bom dia! Eu quero cumprimentar a todos da mesa, na pessoa da nossa presidenta, deputada Beatriz, e eu queria começar dizendo que eu queria dizer que eu estava muito feliz de receber todos vocês aqui hoje. Mas, na verdade, eu não estou. E eu acho que nenhum de vocês está feliz de ter que estar aqui para lutar por um direito garantido em lei, garantido por luta, garantido por conquistas, porque, como a Bia falou, nada foi dado. Então, o ideal era que a gente não tivesse que estar aqui. O ideal era que a gente não tivesse que estar aqui pedindo cumprimento de lei, exigindo coisas que são básicas e que foram garantidas a todos nós. Horrorosas e esburacadas, exatamente. E tem tantos cartazes aqui relevantes. Eu queria pedir para todo mundo levantar os cartazes, especialmente para que o governo veja, que os nossos fotógrafos consigam tirar uma foto, para mostrar todos os argumentos que os nossos trabalhadores da educação trazem aqui hoje. Obrigada, gente, obrigada por levantarem. São argumentos mais do que justos, são argumentos mais do que importantes. E aí eu quero falar para a Kênia, que é a nossa subsecretária da Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado, de Planejamento e Gestão, que, Kênia, reitera o respeito que a nossa presidenta disse à sua pessoa enquanto mulher, enquanto servidora, mas tem uma fala que eu acho muito problemática e eu ouvi todas as falas com muita atenção. Essa foto vai ficar maravilhosa. E eu ouvi todas as fotos, todas as falas com muita atenção, que aí quando a gente fala é melhor reajuste abaixo da inflação do que reajuste nenhum. Eu quero perguntar para quem que é melhor? Para quem? Sabe por quê, gente? Nós acabamos de votar aqui nessa casa, eu, Bia, Macaé, professor Clayton, nós não, nós não votamos, não. Mas os deputados acabaram de votar aqui na casa o aumento do governador. E esses 300% não foram só de cobertura da inflação, porque a cobertura da inflação, ela corresponde a 150 e poucos por cento. Então, se o governador estivesse na luta, a luta que é digna, é a nossa luta também de reajuste de inflação, de PISA, essa luta é digna, ninguém quer receber abaixo da inflação, não. Todo trabalhador tem esse direito e o político também é um trabalhador quando ele faz o mínimo, que, na minha opinião, o Zema não faz, mas, enfim. 150% cobriria a inflação do salário do governador, mas o Zema teve aumento real de mais de 150%, porque, no total, o aumento foi de 300%. Então, gente, o reajuste da inflação, ele é possível, sim, quando a gente está falando dos poderosos, quando a gente está falando de quem está com a máquina na mão, quando a gente está falando de quem é financiado e eu não estou falando nada de mentira aqui, abre as divulgações de campanha, dos recursos de campanha do governador, vejam quem que ele financiou, quem que financiou ele. A Denise falou muito bem aqui, amor à profissão, não paga conta, não paga IPVA, não paga IPTU, não paga nada disso. E eu queria lembrar que os professores e os servidores de educação não têm as benesses que os doadores de campanha do Zema têm de pagar 1% de IPVA enquanto a gente paga 4%. Então, para nós, nada, para eles, tudo. Então, é inegável não sentir um embrulho no estômago e, de novo, o embrulho no estômago não é a nossa servidora quênia, o embrulho no estômago é o governo. Quando a gente escuta que é menor um reajuste, menor do que cobrindo tudo que deveria cobrir com piso, com reajuste da inflação e tudo mais, do que reajuste nenhum, porque nós acabamos de dar um reajuste de 300% para o governador. E o argumento é horroroso. O argumento de esprender os melhores quadros, de manter os melhores quadros é horroroso, porque qual professor aqui não poderia estar ganhando mais se estivesse na iniciativa privada? Os melhores quadros não têm que ser mantidos na educação do Estado, não? Acabar com o doutorado como ele tentou, tirou o projeto, não é, Bia? Tinham falado o que iam tirar, mas acabar com a qualificação e o pagamento pela qualificação dos nossos professores que buscam estudar cada dia mais, mesmo com as suas jornadas já tão sobrecarregadas, esses profissionais não têm que ser retidos na rede pública, não? isso é inadmissível, isso é um escárnio, é vexatório, como a Denise falou muito bem. E aí, gente, a gente precisa falar de outra situação e eu peço a todos vocês que sejam mensageiros dessa situação, que não é especificamente sobre o piso, mas é sobre as mentiras do governador. E eu acho que nós precisamos fazer autocrítica nesse sentido. Sabe quando o povo cobra autocrítica do Lula? Eu não concordo com isso, não, porque a oposição já faz demais, mas nesse caso a gente tem que fazer autocrítica. Nós não fomos eficientes para combater a comunicação do governador Romeu Zema. Nós não fomos eficientes para trazer a verdade, porque se a gente tivesse sido eficiente, se o povo mineiro soubesse que ele pegou o Estado com 100 bilhões em dívidas, mas que hoje a dívida está em 170 bilhões, 170 bilhões, nós teríamos desmontado o discurso mentiroso dele de que ele colocou o Estado nos trilhos. E aí eu tenho que perguntar para a Kênia, que está representando a secretária Luísa Barreto. De manhã, o Zema lava a vasilha falando que colocou Minas nos trilhos. De tarde, a gente escuta aqui que não tem dinheiro para a PIS porque o Estado não tem recurso. O que? Qual é a história? Qual é a história? Não tem como Minas estar nos trilhos de manhã e de tarde não ter recurso para nada. Não tem como o governador dar entrevista no fim do ano falando que tem 2 bilhões de superávit e de tarde vir aqui falar que não tem recurso para pagar o PIS da educação. Eu nem vou entrar em todas as questões técnicas que a Bia trouxe muito bem nessa apresentação impecável, explicando para a gente, explicando não, que ninguém aqui precisa de explicação, mas trazendo para o governo a lembrança da memória dessas lutas e de como tudo isso foi conquistado de forma muito árdua. De forma muito árdua. Então, enquanto nós estamos aqui travando o debate legislativo com conquistas importantes como nós tivemos na reforma administrativa, em que, graças à nossa luta, o avanço das OS na educação e na saúde foi tirado da proposta, graças à nossa luta, mas a gente ainda precisa de muito mais. A gente ainda precisa de muito mais. Então, eu preciso dizer a todos vocês que não precisa ficar aqui hoje reafirmando o nosso compromisso com a classe dos trabalhadores da educação. Esse compromisso está posto. O compromisso da Bia está posto, o compromisso da Macaé está posto, o meu compromisso está posto, do Betão, do professor Clayton. Vocês sabem quem nós somos e o que nós defendemos. Vocês sabem o que vocês podem esperar de nós e cobrar de nós. Agora, eu quero lembrar uma coisa. Quando a PEC, a PEC número... A PEC número... Cadê ela? É, a 97, que veio da proposta de emenda à Constituição 49, foi aprovada em 2018, reconhecendo o piso e regulamentando as 24 horas, nós tivemos votos, nós tivemos assinaturas. E alguns desses deputados foram reeleitos. E aqui eu estou falando, e eu sei que alguns desses deputados vão ficar bravos comigo porque eu estou trazendo isso aqui, mas, infelizmente, que fiquem, porque eu estou falando com todo o respeito e não é sobre eles, mas é sobre o posicionamento deles. Então, a gente tem aqui Antônio Carlos Arantes, Allen Santiago, Bosco, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho, o Celinho está do nosso lado nessa luta, Douglas Melo, Doutor Wilson Batista, Duarte, Elismar Prado, Fábio Avelar, Gil Pereira, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Vitor Xavier, Noraldino Júnior, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Alencar da Silveira. Gente, é muito deputado porque a emenda foi assinada por 72 deputados. É muito deputado. E aí eu queria saber o que mudou de lá para cá. Porque quando a Bia traz, por exemplo, como que houve uma mudança na percepção do judiciário e nas respostas que o judiciário dá, que até um certo momento eram todas a favor da categoria e a partir de um certo momento se voltam contra a categoria, a gente também precisa entender o que aconteceu que esses deputados não estão mais na luta pela categoria e se posicionando pela categoria. E se posicionar pela categoria, gente, não é ser a favor de proporcionalidade. Se posicionar pela categoria não é ser a favor de pagar só a proporcionalidade e o reajuste da inflação, que o governo está aqui falando que nem isso dá. Ser a favor da categoria é lutar pelo cumprimento do piso que está em lei. É isso que é ser a favor da categoria. E que eles assinaram. Eles assinaram. Então, eu faço aqui a todos, e eu tenho certeza que os deputados vão ver isso, eu faço aqui a todos um apelo pela nossa coerência. Um apelo pela nossa coerência. Se alguém mudou de ideia e hoje entende que lá atrás errou, então vem a público. Não, eu mudei de ideia, eu acho que Minas não tem condição. Esse é um ato de coragem. Vem a público e fala. Eu mudei de ideia e hoje eu acho que Minas não tem condição de arcar com o que eu assinei lá atrás, entendendo o que eu achava. Mudar de ideia, mesmo que a gente não concorde com a mudança, eu não concordaria. Mas mudar de ideia é um ato de coragem e é legítimo. Todo mundo tem esse direito. Mas a gente precisa entender o que aconteceu do momento em que esses deputados assinaram essa PEC lá atrás, tão importante para a categoria, fruto de tanta luta da categoria e do sindicato, para hoje, o momento em que a gente está, em que são poucas as vozes que se levantam pelo cumprimento do piso como está em lei, não de proporcionalidade e não de reajuste que nem cobre a inflação. Então, eu sinceramente deixo para vocês a certeza de que nós continuaremos incansáveis nessa luta por todas as categorias dos trabalhadores da educação, pelas ASBs que estão recebendo abaixo do mínimo o que é inconstitucional e o Sindicato já judicializou. E eu tenho certeza que essa judicialização vai ser importante e vai trazer resultados. E que, enquanto poder legislativo, nós precisamos cobrar dos outros nomes, cobrar dos nomes que assinaram essa PEC, o posicionamento pela categoria. Ou que se mudaram, que falem, então, que mudaram para a gente saber onde a gente está pisando, porque eu acho que isso é legítimo e democrático, esse desejo de todos nós. Obrigada pela palavra, presidenta. Obrigada, Lohana. Passo agora as considerações da deputada Macaé Evaristo. Bom dia, gente. Bom, primeiro eu quero dizer que a gente segue aqui, permanece em luta, mas os tempos são difíceis. E se a gente conseguiu alguma mudança no cenário nacional, na luta pela reafirmação da democracia, infelizmente, aqui no nosso Estado, as tentativas de ataque à educação e à cultura continuam de maneira muito evidente pelo governo Zema. Atacar o professor da escola pública, não reconhecer o piso, a gente sabe que é um ataque frontal à própria constituição da escola. Então, a nossa luta, e eu acho que a gente precisa conversar muito com a população de Minas Gerais, é que ataques a professores, o não pagamento do piso. Gente, a situação por que passam muitas trabalhadoras e trabalhadores que recebem menos do que o salário mínimo, e aí eu vou dizer especialmente às nossas auxiliares de serviço básico, que são mulheres, em sua maioria mulheres negras, que vêm de uma história no nosso país de opressão e isso se repete cotidianamente dentro das escolas mineiras. E a gente vive, eu acho que de uma maneira muito intencional, uma tentativa de desestimular e de fazer as pessoas desistirem dessa luta, que não é uma luta só pela remuneração, é uma luta pelo direito à educação, pelo direito à educação de crianças, de adolescentes e de jovens. E a gente sabe qual é a intenção desses setores, da elite do nosso país, da elite do nosso Estado, que nunca admitiram, que nunca admitiram que as pessoas empobrecidas, porque nós não somos pobres, nós somos empobrecidas pela desigualdade, que as mulheres, que a população preta, parda e indígena acessassem a educação, porque a gente sabe que a educação é um valor emancipatório, que a educação faz com que a gente não aceite, não aceite a desigualdade e lutem para mudar essa condição. Por isso, esse dia aqui é um dia do quem luta, educa, é um dia de aula, não é só aqui para a Assembleia Legislativa, mas é para o Estado de Minas Gerais. Então, o que eu quero reiterar para vocês é o meu compromisso, é um compromisso com o direito à educação, é um compromisso com o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, e é um compromisso, eu vou dizer aqui para os trabalhadores da rede municipal que estão aqui, do qual eu faço parte, sou aposentada, e sei que a aposentadoria também faz parte da nossa carreira. a gente não deixa de ser professor ou professora porque a gente aposentou. Então, eu quero dizer que o ano passado eu estava lá na Câmara e acompanhamos essa luta porque é preciso que todo mundo que está na ativa compreenda bem esse processo. Nós lutamos muito todos os anos para garantir o direito à educação, o direito dos trabalhadores a uma carreira, a um piso, a receber, de acordo com a sua formação, e o que a gente tem sofrido atualmente nos governos autoritários, porque a gente tem que dizer isso, nos governos autoritários são ataques constantes ao direito à educação, atacando o trabalhador, atacando os aposentados, atacando as nossas auxiliares lá das escolas. Por quê? Para entregar, para entregar a escola pública para a iniciativa privada. E a gente sabe o que acontece com isso. Por que a gente veio dessa história? Por exemplo, eu sou de uma geração que a gente lutou para chegar na escola pública, porque tinha o primário, mas não tinha o fundamental. Nas cidades do interior de Minas, e é isso que acontece, muitos municípios que têm menos de 10 mil habitantes não tinham escola pública. Aquelas famílias que podiam mandar os filhos estudar fora, ou então as crianças ficavam em escolas da comunidade, de maneira completamente precarizada, com a total desresponsabilização do Estado. Então, essa é a luta que a gente está fazendo, gente. Ela é uma luta constante, é uma luta permanente. é lamentável, é lamentável, e a gente só pode lamentar, que Minas Gerais acreditou no Zema e acreditou em uma política de não Estado. Por quê? Votou em uma política de acabar com a escola pública, de acabar com as unidades básicas de saúde, de acabar com o CRES, de acabar com a TV Minas, com a Rede Minas, de acabar com a rádio em confidência, levando lá para a área do governo para fazer comunicação institucional. Mas pior do que isso, não é, gente? Aquele que não conhece Adélia Prado, aquele que diz que Tiradentes é traidor, gente, golpista. Veja bem onde estamos. A conjuração mineira virou um ato de golpe, inglório. Veja bem onde é que nós estamos. É esse mesmo senhor que se propõe 300% de aumento para ele e para o secretariado e que se elegeu dizendo que ia abrir mão da sua remuneração. Então, gente, o Zema é um estelionatário eleitoral. é isso que ele é, porque ele diz que não precisava receber e agora se propõe um aumento real. E é muito triste escutar nessa mesa, e é muito triste que eles mandem as mulheres para fazer essas notícias, que nem sabem se vai fazer a recomposição da inflação. É uma vergonha, gente, é inadmissível e eu tenho certeza que os trabalhadores e trabalhadoras de educação sabem responder muito bem a esses ataques com muita luta. Então, viva o piso salarial, viva a nossa força, a nossa aguerrida condição de nos mantermos unidas, unidos e nas ruas. Um abraço para todo mundo, gente, eu sei que esse dia aí vai ser longo de trabalho. Obrigada, Macaé. Eu vou passar agora, eu queria convidar o Robson Silva. Robson é presidente do Sindicato, dos Correios e também da direção da CUT para fazer aqui uma breve saudação. Sim, por favor. Depois do Robson, eu vou chamar a Celina, da CTB. ali, pequenininho. Ali, pequenininho. a estar nas lutas, a ir na rua. E eu queria fazer a minha saudação, mas eu queria também deixar registrado aqui uma questão importante. Eu escutei atentamente a fala do governo aqui. Dizer que a gente tem uma frase famosa que diz assim, de boas intenções, o caminho até o inferno está pavimentado. e nós conhecemos as boas intenções do governo Zema. É de atacar o sindicato mais importante, o terceiro maior sindicato da América Latina, que é o Sindicute, que é a espinha dorsal do movimento sindical combativo e de luta que essas professoras e profissionais da educação constroem no dia a dia. e já deixar o nosso repúdio aqui a esse ataque que está sendo proferido ao Sindicute e ao movimento sindical de conjunto. Outra coisa é que o caixa do governo não consegue fechar se ele cumprir a Constituição. O caixa não fecha para dar o reajuste devido aos professores e professoras e profissionais da educação, mas o caixa fecha para dar 300% de aumento para o rei e os amigos do rei. Aí o caixa fecha. Então, é importante a gente trazer esse debate, porque essa audiência pública, ela serve para explicitar o nível de moralidade que acontece aqui em Minas Gerais. Para os professores, professoras e profissionais da educação, nada. Para os amigos do rei, tudo. E aí, eu quero aproveitar aqui também, para prestar a nossa solidariedade, nós o fizemos com mais de 400 trabalhadores em assembleia, companheira Beatriz Serqueira, contra os atos praticados aqui, machistas, misóginos, usando o regimento aqui interno da casa para atacar a companheira Beatriz Serqueira, que é uma companheira de luta. E ela só é atacada porque ela é a nossa voz aqui dentro. E a extrema-direita e todos aqueles que querem nos tolir de qualquer tipo de ganho, usa os ataques para tentar calar a voz dela, que é a nossa voz aqui dentro. Então, toda a nossa solidariedade, a companheira Beatriz Serqueira, contra esses atos machistas e misóginos. Por último, quero parabenizar aqui todos os deputados, companheira Beatriz Serqueira, Macaé, companheira Lohana, Betão, os outros, todos os deputados que chamaram essa audiência, porque, e o SINDIUT, e os sindicatos envolvidos, o SINDIREDE, aqui todos os sindicatos envolvidos, porque isso faz parte da nossa luta cotidiana. Esse espaço aqui é o espaço do povo, é o espaço que o povo pode vir e falar o que acha que deve falar, não o que o Zema quer escutar. E ele vai escutar tudo o que ele não quer escutar, porque nós somos a favor do piso, que ele cumpra a Constituição e que não fique fazendo, como a deputada falou, estelionato eleitoral para dizer que ia ser eleito por uma não política e agora faz política em benefício próprio para o seu umbigo. Saudações a todos, parabéns pela audiência pública, vamos para a luta, que é o único jeito da gente garantir os nossos direitos. Obrigada. Obrigada, Robson, obrigada pelo gesto de solidariedade, e parabenizar o Sindicato dos Correios pela importante luta para a retirada da empresa, importantíssima aqui, a empresa dos Correios, da lista das privatizações. Foi uma luta que nós travamos aqui na Assembleia, na legislatura passada, então é uma conquista de toda a classe trabalhadora ter Correio Público. Então, parabéns pela luta, é importante conquista. Agora nós vamos ouvir a Celina, CTB, a Celina é da CTB, mas professora também, e, na sequência, vou chamar a Sil, que é professora, fazer uma saudação pela Intersindical. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras na educação. O nosso abraço, a certeza que a nossa luta sempre vai valer a pena. E o nosso abraço também carinhoso em nome da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e do Simbro Minas, e também eu sou professora aposentada, há muito e muitos anos aí na luta por melhores condições de vida e trabalho de nós, professores, professoras e todos os trabalhadores em educação. E também o nosso abraço carinhoso à Beatriz, pela luta, ela foi, ela nunca deixou de ser professora, hoje exerce uma tarefa de ser a nossa representante aqui na Assembleia Legislativa, mas continua na luta de professores e professoras por mais qualidade de vida. E as demais deputadas presentes, o representante do Sim de Rede, também que está sempre na luta, e a representante do governo. Eu queria fazer uma pergunta a representante do governo. Hoje, se nós vamos pensar em termos de vida, 4.420,55 parece ser um salário extra. 4.455 reais, se eu for pensar o que nós temos de carestia, de inflação nesse país, isso não vale 24 horas que nós temos em sala de aula, que é o nosso contrato. Mas, mesmo assim, é um salário que nós estamos lutando com ele por uma lei federal, referendada aqui pela nossa Constituição, para 24 horas, que é o nosso cargo. Então, a minha pergunta é o seguinte, então, a partir agora, desse ano, nós vamos iniciar o ano, ele vai retroativo a fevereiro, a fevereiro, a janeiro, com 4.420,55. Aí não é índice, eu estou perguntando, é se a partir de janeiro, nós vamos receber esse salário por um cargo de 24 horas. A segunda pergunta, você falou aí em recomposição salarial. A nossa recomposição salarial, e nós estamos olhando o governo Zema, não é recomposição salarial, é o nosso salário que foi lá no início do governo dele, e a cada ano o salário aumentava, que nós não recebemos. então, o Zema vai pagar o nosso salário retroativo ao seu governo? Porque não é recomposição, é pagar aquilo que é devido. Então, eu gostaria que a Kenia, que é representante do governo, pudesse dar essa resposta para nós, para a gente saber o que nós vamos fazer na luta, porque a nossa luta não é por índice, é por um piso mínimo, que vai a cada parte da carreira ser completada. Obrigada e boa luta para todas nós. Obrigada, Celina. Nós vamos ouvir agora a Sil, a Sil é professora da Rede Estadual aqui em Belo Horizonte e também é da Inter Sindical, uma central sindical importante nas lutas da classe trabalhadora. Bom dia a todas e todas. Gratidão, eu estava lá fora junto com a força também dessa categoria, que é imprescindível essa luta. E nós, mulheres, mulheres da intersindical, mulheres trabalhadoras e trabalhadores da educação, mais uma vez estamos nessa casa para dizer que é lutar sem medo de ser feliz, lutar e não ter vergonha de ser feliz, porque vai ser sempre uma luta justa, uma luta coletiva, uma luta solidária, que ela redistribui, ela redistribui e amplia saber, solidariedade, riquezas, porque são as riquezas ancestrais que estão nas salas de aulas, as ancestrais dos corpos das mulheres indígenas, principalmente, dos corpos das mulheres negras, que compõem essa categoria. E é muito triste a gente vir aqui mais uma vez para dizer para esse desgoverno do Zema que é uma vergonha, 300% de aumento, é vergonhoso. E se ele não tem vergonha de propor isso em uma casa onde um Estado, nesse Estado que tem sofrido com a criminalização, com o crime da Vale, com esse Estado que tem furado buracos e buracos para levar todo o ouro, restante de todo o ouro que os nossos corpos, principalmente dos nossos povos negros, trabalhadores, morreram nessas minas, enterradas nessas minas, para sustentar a riqueza e os privilégios do rentismo da maioria privilegiada, branca, rica, desse Estado e desse país. Então, a tradicional família mineira, reacionária, agrária, orifre, está aqui mais uma vez, e é como diz Macaia, infelizmente, representado também por uma mulher para dizer para a gente que ter PI, ter aumento menor com a inflação é aumento, aceite, vocês querem mais o quê? Aceita logo e para de chorar, para de mimimi, assim como diz para as mulheres só por violência, para de mimimi, que o desgoverno anteriormente falou, não, isso não é mimimi, isso é direito, é piso salarial nacional e nós não vamos parar de lutar enquanto nós não tivermos reconhecido cotidianamente esse piso. Então, estar aqui, mais uma vez, é também demonstrar força, a força dessa categoria representada por mulheres, pela Denise, mulher negra que está aí compondo junto conosco esse sindicato, pela nossa deputada Beatriz Serqueira, também Lorraine, Macaé, que estão aqui, mostrando a força dessas mulheres. E nós não temos medo de lutar, não, a gente lida cotidianamente. A vida da mulher é dançar, é cantar, é sorrir e é também lutar e é formar os filhos e os filhas e os filhos e os filhas da classe trabalhadora deram com muito prazer, com muita alegria, mas a gente faz isso não é só por amor, não, é também por amor e é por dinheiro, é por salário, porque é quem paga a conta e quem leva dinheiro no prato, quem bota a comida no prato. E fomos nós que lutamos pela comida no prato e a vacina no braço e vamos lutar cotidianamente contra o fascismo e a extrema direita. E não vem ele dizer, não vem esse engodo que nos engana, não, mandando mesa, mandando carteira, micro-ondas, que muitas escolas não têm nem lugar para colocar, nem lugar para colocar, sem necessidade, esse engodo para dizer e para não pagar o piso, porque o tiro, o alvo, o tiro pode ser nenhum, mas o alvo está errado. Nós sabemos muito bem qual é o interesse, nós sabemos muito bem de 2024, então não venha nos comprar, porque Cidade Belo Horizonte não vai aceitar esse engodo, o Cinde Rede está aqui para dizer que nós não vamos aceitar o engodo distribuído para a rede estadual para depois forjar e também massacrar e triturar os corpos, moer carne de gente trabalhadora, também da educação e superfaturar. Então, nós não vamos aceitar esse engodo para 2024 e muito, muito menos para 2026. A população mineira foi enganada uma vez só, não vai ser mais enganada. Então, nós vamos lutar fora a extrema-direita, fora a Zema e pague o piso, porque o piso é lei para toda a categoria da educação. E hoje o Brasil está parado para dizer que o piso salarial é lei. E nós, da Inter Sindical e trabalhadores e trabalhadores da educação, não vamos aceitar. 300% é vergonhoso. Então, parabéns para essa força, principalmente a força feminina que circula, que dança e que energiza esse espaço e energiza as nossas representantes parlamentares, principalmente a Beatriz Serqueira, para, junto em coro conosco, dizer fora a Zema e piso é lei. Nós não queremos 12,4. Nós queremos 14,95, retroativo a janeiro de 2023 e cobraremos desde 2008. Então, força categoria que hoje tem muita luta. Cantar, viver, amar e ser feliz e lutar. Lutar sempre. Obrigada, Sil. Passo agora, convido para fazer suas considerações a Sidneya Hermes, a Sidneya que é professora, vem de Divinópolis. Depois da Sidneya, nós vamos ouvir o Levi, que é técnico da Educação da SRE de Carangola. Pode vir aqui, por favor. Vamos ocupar o... Como é que chama isso? Treino público? Tribuna? Tribuna? Tribuna. Nem público, nem parlatório. Tribuna. Gente, bom dia a todos. Meu nome é Sidneya, sou professora efetiva da Rede Estadual, trabalho numa cidadezinha chamada Itapcirica, num distrito chamado Marilândia, bem próximo a Divinópolis. Gasto 500 reais do meu salário para chegar ao local de trabalho, porque é intermunicipal. Não consigo remoção para a cidade do meu domicílio. sempre alegando alguma coisa. Uma vez não tem verbo, não tem vaga, outra hora a vaga de concurso, outra hora o modelo de declaração que eu usei não estava de acordo com o edital, enfim. Mas a gente segue trabalhando, porque ser professor é a minha profissão. É ali que eu tiro o meu sustento, que eu mantenho a minha casa. agora com um contra-cheque em que vem 1.900 reais por mês pagando 500 reais de vale-transporte do próprio bolso, porque a cidade é pequena e não tem vale-transporte. Eu vou pagar minhas contas como? Vocês pagam as contas de vocês como? Não dá, não fecha. O governo não entende isso. Com todo o respeito, sabe? Com todo o respeito à Quênia, que está aqui presente, cumprindo o papel dela de vir reproduzir essa falácia do governo estadual. Entendeu? A conta não fecha. Nós não vamos sobreviver por muito mais tempo. Mas é isso que ele quer. É isso que esse governo quer. Nós fomos eleitos os inimigos de Minas Gerais. Ele chamou a tiradente de traidor na semana passada, nos chama de inimigos o tempo todo. Sabe? Nossa categoria está cansada. Eu tenho 20 anos de sala de aula, são 20 anos de greve, são 20 anos de luta. A Bia fazendo a retrospectiva aqui. Nossa, quantas e quantas vezes, quantas e quantas greves, 30 dias, 112 dias, 120 dias, e viaja, e pega estrada, e dorme fora. E nada disso tem valor. E o que nós estamos fazendo? Muitos de nós estão parados, estão quietos, estão dentro das escolas ainda, trabalhando como se isso aqui não afetasse a vida deles. Mas nós temos uma arma que talvez o governo não entenda. Nós temos os nossos alunos, nós temos as famílias dos nossos alunos, e é com eles que nós temos que trabalhar. São eles que nós temos que trazer para o nosso lado. Principalmente o aluno do ensino médio, que é eleitor. Sabe? Nós temos que conversar com esse menino e apontar para ele os desmandos desse modelo de governo. E não precisa ser professor de história e geografia, não. É todo mundo. É todo funcionário da escola, tem que ter um assunto só, os desmandos dessa educação. se eu sou professora de matemática, eu vou botar no quadro o meu salário e pedir para ele fazer conta com o meu salário. Sabe? Para ele entender que a conta não fecha. Para ele entender que o professor dele praticamente passa necessidade. Porque é isso que nós estamos vivendo. Então, assim, eu gostaria de deixar aqui essa mensagem, de deixar esse pedido para todos vocês, que, ao retornarem à sala de aula, debatam abertamente com os seus alunos, com os pais, nas reuniões, quando eles aparecem, porque até essa função sobrou para nós, de ser pai, de ser mãe, porque pai e mãe nos relegou os filhos. Entrega para a escola que a escola toma conta. Um sistema que não funciona, um diário escolar digital que não funciona, que foi produzido por alguém que nunca esteve na sala de aula, que nunca entendeu a nossa necessidade. É, 400 cliques para pôr uma nota, exatamente. Como se a gente não tivesse outra coisa para fazer. Especialistas sendo orientados a nos cobrar planejamentos semanais, quinzenais, ao invés de estar nos ajudando com um aluno que tem defasagem. Que sistema é esse? Que enganação é essa? Que tabulou lá que 10% dos alunos, não mais que 10%, podem ser reprovados dentro de uma sala de aula? E aí nós nos deparamos com alunos que não sabem ler no ensino médio, que não fazem conta. mas a especialista está preocupada em preencher papel, porque a Secretaria de Educação exige dela papel. Então, a nossa luta tem que ser maior, ela tem que ser estendida. Não só... Tem que preencher papel, tem que estar em reunião... Detalhe, reuniões que são online. A reunião de módulo no sábado tem que ser presencial. Exato. Então, se a gente for ficar analisando aqui, nós temos muitas lutas, muitos problemas a travar, mas a gente só vai fazer isso se a gente sair da nossa zona de conforto. se a gente começar a incomodar, se a gente começar a discutir isso, lá na sala de aula, porque só criando uma próxima geração de eleitores conscientes é que esse governo vai sair de cena. Não adianta a gente ficar projetando aqui para 2024, para 2026, se eu não formar o eleitor, não. se esse eleitor chegar lá e cometer as mesmas burradas que o eleitor da eleição passada, que reelegeu esse governo. Então, eu peço novamente para vocês, vamos repensar nossas formas de luta, vamos voltar para a nossa sala de aula e fazer aquilo que a gente precisa, que é ensinar o nosso aluno a pensar. Muito obrigada a todos. Sidneya, muito obrigada. Passo agora as considerações do Levi. O Levi é técnico da educação da SRE de Carangola. Depois do Levi, nós vamos escutar o Fernando Henrique, que é especialista. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Agradecer por a gente estar participando de uma audiência pública e a gente sabe o quão importante é isso, a gente ter palavra, ter direito a falar. Eu vou começar falando aqui, Kenyan, vocês vão estar contemplados também, vocês, o cargo de vocês, vão estar contemplados também nos 300% de aumento? Porque isso traz, isso está trazendo uma divisão muito grande entre a gente, a categoria, já que você é de carreira também, eu também sou concursado, sou técnico, como a Beatriz acabou de ler lá, sou técnico de educação na SRE de Carangola, um dos poucos grevistas ainda ativos. Da casa lá, quase todos desistiram da luta, porque a gente ficou amarrado demais nessas questões das funções, funções gratificadas. Semana passada, teve na superintendência a presidente da Comissão de Ética da SRE, até esqueço o nome dela agora, não estou lembrando, e ela foi falar sobre ética lá. Eu ouvi, ouvimos, a casa foi convocada, ouvimos pacientemente ela falar de ética e motivação. E eu levantei uma questão para ela e levanto para você novamente e para todos aqui. Sei que esse é um ponto polêmico, é neovrágico, que dói, mas, infelizmente, a gente tem que levantar. As funções gratificadas, elas atingem, e os cargos comissionados, na SRE Carangola, e eu acho que é o Estado, elas atingem em torno de 70% da casa. E aí eu perguntei para ela, que motivação que a gente está tendo? Os que não têm função. Eu sou um dos que não têm, talvez até porque eu não concordo e não quero função. Eu quero salário, eu não quero função. porque quando a gente pensa em tirar uma férias-prêmio, quando a gente pensa em exercer os nossos direitos que a gente tem lá, a gente vai perder vale-fome, começa com vale-fome, e, às vezes, perde também as funções. Então, as pessoas estão ficando reféns, reféns dessa política. Nós estamos nos tornando, eu lembro muito, sou também professor de História, estamos nos tornando senzalados, nós estamos numa senzala quase, porque tudo que a gente vai fazer, a gente dá uma saídinha na SRE hoje, vou na rua e comprar alguma coisa, fica uma servidora da MGS, que nem da casa é, anotando tudo que vai a hora que você saiu, a hora que você voltou no caderno. Eu até gostaria que o Beatriz, a mesa, os deputados, verificassem se isso é uma coisa legal, porque a gente já tem o forponto. Lá, nós apelidamos ele lá de fortronco, porque aquele é um tronco mesmo. E ainda temos que qualquer saídinha que eu dou um pulinho ali fora, eu tenho que anotar meu nome e o horário que eu fui e cheguei, como se a gente fosse criança. Nós estamos sendo tratados como de uma forma bastante bastante despretensiosa. Eu também quero lembrar aqui, já que o nosso lema quem luta educa e se educa, eu quero lembrar que a gente participou, eu estou participando da luta desde o início dessa 21710, nós pegamos no início e trouxemos ela até hoje. Se eu faltei em algumas em algumas vindas aqui, foi em umas quatro ou cinco, nas outras todas eu estive presente. A gente, quando conseguimos que entrasse o PL e depois as votações, foi primeiro, foi e voltou porque teve vício de iniciativa nessa, quando da criação da 21710, eu queria lembrar que nós, nós temos que fazer uma autocrítica. Talvez um erro nosso, a Lohaine lembrou bem ali, 72 deputados assinaram e nós tivemos 100% em quase todas as votações do trâmite da 21710, do PL a 21710. Nós tivemos praticamente 100%. E quero lembrar, porque, claro, a gente tem as nossas diferenças, mas a gente, se não fizermos as composições, e na época eu chamava isso de base parlamentar, se não formarmos a base aqui, não adianta, nós não temos deputados suficientes na educação. Nós temos que compor com outros partidos, outras frentes. E uma das frentes que a gente tem muito problema é a segurança pública. E toda vez que a gente fala disso, isso vira um problema sério, neovrágico. Mas nós não podemos abrir mão. Infelizmente, se a gente quer avançar nas nossas pautas, nós não podemos abrir mão disso. Eu sei que, quando se fala alguns nomes aqui e a categoria da segurança pública, já os espinhos afloram na hora. Mas, infelizmente, nós temos que entender que, se nós não compormos, nós não vamos avançar. Nós vamos ficar estagnados como estamos. A lei, quando foi aprovada, nós poderíamos ter cercado ela. Nós tínhamos 100% da casa, era só nós ter acertado a lei para hoje não ter como o Zema ter pega nenhuma contra a gente. Mas nós recuamos. Recuamos e eu lembro, e eu lembro novamente, que foram votados os deputados que a gente não gostava, ou que a educação não gostava deles, votaram debaixo de vaia. Todas as votações, não foi uma, não foram todas. O cara votando para a gente, favorava as nossas demandas e a gente meteu o cacete, é, no mínimo, no mínimo, falta de educação. Mas, quero dizer, e uma burrice, porque hoje nós estamos sendo penalizados porque nós não aproveitamos a oportunidade. Então, que a gente lembre disso, que nós vamos precisar da casa novamente, e demais. A gente até sugeriu, na época, criarmos os grupos de trabalho para conversarmos com os deputados. Não ficar só em cargo do Sindicato, só da direção. Nós também, enquanto Sindicato, irmos conversar com os deputados, pedir voto, pedir apoio nas nossas demandas. E nós abrimos mão disso. Vaiamos, xingamos, extravasamos a nossa raiva, mas o que nós ganhamos com isso? Ganhamos agora ações do Zema. E não são poucas. Pelo que foi apresentado ali, não são poucas. E hoje estamos colhendo os chicotes lá dentro. Preciso que você feche, leve pelo tempo, para ouvirmos outras pessoas, por favor. Então, eu gostaria, sim, que isso fosse revisto, que nós tivéssemos essa consciência, porque agora vai entrar novamente, quando vier o projeto, quando vocês enviaram o projeto, que nós tivéssemos apoio dos deputados da casa, nas comissões e depois em plenário, porque nós vamos precisar desses votos, não é, Beatriz? Creio eu, que se nós não tivermos os votos, acho que nós não vamos ter. Então, gente, que nós tenhamos na consciência, encerrando, que quem luta, educa. Então, e que nós nos eduquemos, precisamos dessa educação. Obrigada. Obrigada. Pessoal, eu só quero reforçar, para a gente ter cinco minutinhos de fala para cada pessoa, para a gente ouvir todas as pessoas inscritas, está bem? Mas eu quero também reforçar, o governo do Estado conta com dois blocos parlamentares aqui, Levi. Vocês não precisam pedir para os deputados do governo votar o projeto do governo, porque o governo já é maioria na casa. O nosso esforço daqui até o final é de que o que venha do governo seja aquilo que a categoria reivindica e que a Assembleia tenha uma atuação, conforme a deputada Lohane bem pontuou, de defender o que a categoria reivindica, porque o que o governo enviar, ele tem maioria, ele tem dois blocos parlamentares. Uma questão importante, nós encaminhamos ao Ministério Público um comparativo, teve pega na 21.710, não, a 21.710 ficou redondinha, de acordo com as negociações feitas com o governo do Estado à época e que foi aprovado aqui na Casa. Nosso problema não foi na votação na Assembleia Legislativa, o nosso problema é uma decisão política do governador, que se recusa a pagar o piso e faz as suas táticas em relação a isso. Nós fizemos esse comparativo, encaminhamos ao Ministério Público e esse comparativo também foi encaminhado ao Tribunal de Justiça, porque é muito grave quando o Tribunal de Justiça, que depende de voto aqui na Assembleia para aprovar suas demandas, questiona o trabalho do Poder Legislativo, que é o que está acontecendo a favor do Zema hoje no Tribunal de Justiça. Nós demonstramos que não houve alteração nenhuma de acréscimo financeiro, porque essa é a discussão do Zema, porque senão a gente cai nas armadilhas do discurso, da narrativa do governo. O que o governo Zema argumenta lá no Tribunal? Olha, a Assembleia Legislativa acrescentou despesas no processo legislativo. Nós demonstramos que não. Não teve acréscimo de despesas por parte da Assembleia Legislativa que justificasse o questionamento à Lei nº 21.710. Então, aqui, no Legislativo, a Lei Estadual nº 21.710 saiu redondinha. O nosso problema não está no processo legislativo. Inclusive, nós demonstramos isso já ao Ministério Público e também ao próprio estar nos autos do processo lá no Tribunal de Justiça. Agora é o Fernando Henrique, depois nós vamos ouvir o professor Cleiton. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Não sei nem a hora, nem estou olhando o relógio mais. Estou com isso aqui na testa, porque é para parecer ridículo porque, de fato, é, 300%. E quem veio para responder ao governo não está dentro dos 300%. Então, são nossos companheiros de carreira, então, meus pêsames. por serem vocês aqui representando esse lixo, lixo, que é o nome que o governador merece ter. Eu sou especialista. Então, segundo a resolução 4692, se não houver diretor, nem vice-diretor noturno, e eu vivi assim no meu primeiro ano de carreira, eu sou diretor tempore. Como é que eu sou diretor tempore, sendo especialista? se eu tenho o terceiro pior salário da carreira dentro da educação? Como? Eu sirvo como segundo em hierarquia e tendo o terceiro pior salário. Só quem está abaixo é a TB e a SB, que é um salário de escravo. 1242, é de trabalho escravo. Não existe trabalho análogo ou escravidão, é trabalho escravo. A palavra análoga é uma coisa bonitinha que a gente põe. Vamos usar a língua portuguesa correto, não existe trabalho análogo ou escravidão, tem trabalho escravo. Ponto. Mas o meu ponto não é esse. Eu quero fazer uma pergunta básica para a CEPLAC, com a melhor servidora, técnica da CEPLAC. Se eu deixar de cumprir a Resolução 4692, deixar de cumprir o Código de Ética, deixar de cumprir só essas duas leis, além do Estatuto do Magistério, eu sou penalizado? Só movimenta a cabeça para mim. Sou penalizado? Se eu deixar de cumprir essas três legislações? Não sou? Não é? Por que o governador não cumpre a legislação federal, a legislação estadual e a Constituição do Estado e ele não paga por nada? Não sofre nada? Que fraqueza é essa que a gente tem que o governador não paga por ETCE, não paga a Constituição, não faz bulhufa da legislação a qual ele é obrigado, a qual ele subiu para fazer juramento? A gente também jura, quando a gente é efetivo, vai assinar, tem todo o documento de juramento que a gente está suprecando. Ele jurou e não está cumprindo bulhufas. para não falar palavrão, estou falando com bulhufas. Jurou? Então, o juramento de governador tem validade nenhuma? O que ele assina não tem valor? Eu gosto de lembrar sempre que meu avô falava, meu filho, você é pobre, a única coisa que você tem é a sua palavra. O governador que a gente tem de palavra, ele não tem. Ele não tem. Ele não tem palavra, não é um homem de palavra. porque a gente tem que lembrar, as plaquinhas estão ali, ele fez a oposição ao novo Fundeb que a gente tem que lembrar, há mais recurso para a educação de 2021 para cá com o novo Fundeb. Ponto. Porque ele não paga esses dois anos. Por que quer? Porque vai dizer, a lei de responsabilidade fiscal me proíbe. Não é com você. Lembrar de novo para a colega Kim, que não é com ela. me proíbe de fazer isso. A gente tem política própria para que esse tipo de papo de papo não seja dito, não seja reproduzido. Ninguém aqui é otário, todo mundo aqui sabe ler, porque são professores. A gente está na escola, a gente sabe ler. E está claro lá. Estou até falando, olhando um pouco para baixo, mas é porque estou olhando aqui para o público. que a gente cumpre a lei. Se a gente não cumpre, a gente toma ata, chega superintendente, chega todo mundo na escola. Se eu deixar, se eu deixar, não. Porque é uma coisa que está virando comum. Meu nome é inteiro. Fernando Henrique dos Santos, PlayPaga depois que quiser caçar, ir lá em Capnópolis, 12 horas de viagem para chegar aqui, está lá meu nome inteiro. Fernando Henrique dos Santos. Acha tudo que é lugar. O nome é fácil, é simples. Apesar de eu ter 10 anônimos no Brasil. A gente vive substituindo especialistas, professores que estão adoecidos, mortos de cansaço, doente para fazer tratamento. Não há substituição, a bibliotecária também já está supercarregada, e quando não, ela que está. Eu já fui para a aula várias vezes. Eu descumpri a lei o ano passado dezenas de vezes. Porque, se eu não faço isso, os alunos não têm o seu direito à educação garantido. Eu estou cumprindo uma lei e descumprindo a outra. Por quê? Uma coisa que eu estou cansado. O ano passado, eu cheguei no final do ano e disse, olha, pessoal, não me impede para ajudar a formar qualquer papelada que a superintendência vai me pedir, não, porque eu estou quase ao ponto de estourar. Porque o Zema também não cumpriu outra lei. Assistente social e psicólogo na escola. Não tem. Ela é federal. Ele tem que cumprir. Não tem. Sobra para quem? Para os especialistas otários aqui, porque nosso cargo de especialista é a junção do orientador educacional com o supervisor. Então, sobra para nós, otários, fazer esse trabalho de aconselhamento e orientação para os estudantes. Que os casos de depressão aumentaram demasiadamente pós-pandemia. Então, você cria um plano de recuperação das aprendizagens e o professor que está lá, o que ele faz? Só entra na escola de formação para fazer aqueles cursos EAD que um tira print e o restante sai fazendo? Eu gosto de enunciar também as coisas erradas que se faz. Mas é porque o curso está lá, mal feito. Alguém está ganhando para fazer aquele curso, para produzir as apostilas que estão por aí. Não vou nem dizer que é o Itaú. Não estou dizendo que é. Não vou dizer que é o Unibanco. Não vou dizer. Porque é a mesma coisa. O Itaú e o Unibanco é a coisa só. Não vou dizer que é eles que ganham. Fernando concluiu. Vou concluir. Mas está aqui. A gente está sobrecarregado. E, além de estar sobrecarregado, tem um detalhezinho básico. Os professores que são efetivos e aumentaram pegando mais aulas, a maioria estão sem receber. O que é que faz? Pegou a extensão e está sem receber. Qual é a resposta da CEPLAG para profissionais que estão, desde fevereiro, sem receber pelo seu trabalho? Poxa, eu não estou pedindo nem o piso agora. Eu estou pedindo para as pessoas receberem o básico, que já está agora trabalhado. Então, é toda hora esse governo ineficiente pedindo eficiência sem nos pagar aquilo que nos é de devido, sem cumprir a lei. E essa casa vai fazer o quê? Com alguém que passou os últimos quatro anos descumprindo o mínimo constitucional aplicado em educação. Vai fazer nada? Vai dizer que ele é bonito? Aí ele não é. E o que fazer? Não tem voto. Não tem voto. Obrigada, Fernando. Eu vou passar as considerações do professor Clayton, deputado estadual e um dos autores do requerimento dessa audiência. Na sequência, eu vou convidar o Jairo, presidente da CUT, para sua saudação. Bom dia, presidenta, deputadas, bom dia também a todos aqui que compõem a mesa, na pessoa da Denise. Quero cumprimentar a todos vocês, mas um cumprimento especial a todos os trabalhadores, trabalhadoras da educação que estão aqui presentes, mas todos aqueles que estão acompanhando remotamente, a minha reverência, a minha homenagem nesse dia histórico importante de reflexão. Eu não vou tocar na questão do piso, porque eu acho que já foi exaustivamente aqui discutido, e nem vou tocar em alguns outros aspectos que fui contemplado nos deputados, nas deputadas que me antecederam. mas eu gostaria de fazer uma reflexão com os senhores e com as senhoras acerca de algumas coisas que nós precisamos discutir e debater aqui nessa casa, para que a gente entenda que o não pagamento do piso se encontra num bojo, num processo que é muito maior do que simplesmente o não pagamento do piso. primeiro que se trata simplesmente de uma opção política. E aqui eu conto uma história que alguns professores e professoras e profissionais de educação que tantas vezes frequentam essa casa já me ouviram contar. Uma vez eu fui convidado para uma mesa redonda para discutir a questão da educação e o convidado principal era o então governador do Maranhão, hoje ministro Flávio Dino, nós estávamos no mesmo partido, e o governador Flávio Dino contava a seguinte história, que no primeiro ano de governo dele, a secretária de planejamento, uma mineira, Jairo, ela dizia o seguinte, governador, a gente conseguiu economizar e nós conseguimos também reparar alguns erros aqui em relação à cobrança de impostos de determinadas empresas que tinham privilégios do Maranhão e conseguimos aqui ter um caixa muito gordo, nós vamos realizar o sonho da população de São Luís do Maranhão. E ele perguntou, mas qual é o sonho da população de São Luís? Nós vamos construir o metrô. E aí ele perguntou, quanto que nós conseguimos apurar esse ano? E a resposta foi o montante e desse montante ele tinha na cabeça algumas coisas, não, não vamos construir o metrô, não, nós vamos aumentar o salário dos servidores da educação no Maranhão, porque nós precisamos reparar um erro histórico e aí eu não preciso aqui comentar com vocês, porque vocês sabem qual é o salário hoje de um professor, de uma professora no estado do Maranhão e até ele dizia, lembro que ele se dirigiu a mim e falou assim, professor Cleito, o professor hoje no Maranhão ganha líquido de 6.500, não é o ideal não, mas a gente vai chegar no ideal. Quando eu falo que é vontade política, eu antes de vir para cá, e aí eu quero até, deputada Beatriz, justificar algumas ausências durante essa reunião, porque eu estava na fiscalização financeira orçamentária de lá e eu fui para outra comissão para dar quórum, mas antes de vir para cá eu fazia uma consulta simples de quanto que o estado tem em caixa nesse exato momento. E estamos próximos de 26 bi que o estado possui em caixa. Só que esse mesmo estado que possui 26 bi em caixa é um estado que possui uma dívida de 147 bilhões, professora. Estava muito atento ao que a senhora dizia e muitas vezes a desculpa ela se fia nessa questão da dívida fiscal. Bom, a primeira questão é que a gente precisa refletir com a sociedade mineira e a sociedade mineira ela não tem muitas vezes o conhecimento disso e por isso eu estou falando para formadores de opinião aqui que essa dívida de 147 bi ela foi consideravelmente aumentada nos últimos quatro anos do governo Zema. Por quê? Essa pergunta a gente tem que fazer. Por que que essa dívida foi aumentada? E aí eu explico eu explico essa dívida foi aumentada dentro de um arcabouço fiscal financeiro que beneficia de forma muito particular não o governador mas o empresário Romeu Zema por uma questão simples. Ontem eu fiquei até de madrugada assistindo no YouTube a presença do presidente do Banco Central falando sobre a questão dos juros e eu analisava o quanto esses juros altos eles são prejudiciais aos estados da federação e o quanto eles são prejudiciais a Minas Gerais. Eu faço uma pergunta para os senhores e para as senhoras. em algum momento alguém aqui já viu o senhor governador Romeu Zema questionando os juros altos não viram não viram sabe por quê? Porque se você chegar só um minutinho professor se você chegar na loja Zema lá no cantinho você consegue pegar no ato do desespero um dinheiro emprestado a 7% de juros ao mês então não interessa não interessa se discutir a baixa dos juros nesse estado porque beneficia um grupo de milionários privilegiados essa é a primeira reflexão que eu queria deixar a segunda reflexão é que nós estamos num estado que renuncia a todo tempo a todo momento a receitas que poderiam resolver facilmente o problema não só da educação mas a recomposição das perdas salariais da segurança pública aos servidores da saúde num estado que não cumpre o mínimo constitucional algumas autarquias do governo que não tem aumento salarial desde 2006 a situação não é desesperadora apenas para a classe da educação existem servidores públicos de algumas autarquias que não tem um real de aumento desde 2006 mas esse mesmo estado ele faz de forma inclusive inconstitucional e injusta um acordo no ministério público com a CBMM para abrir mão de 20 bilhões a que o estado tinha direito inconstitucional porque atividade minerária não cabe ao ministério público estadual por isso que nós estamos entrando com recursos do ministério público federal para reparar o erro desse acordo entreguista desse acordo lesivo ao estado de Minas dia 9 desse próximo mês dia 9 de maio eu estarei na assembleia legislativa do Rio de Janeiro porque a assembleia legislativa do Rio fez um trabalho investigativo muito importante quando o professor perguntava o que essa casa vai fazer o que a casa vai fazer eu não sei mas o que alguns deputados estão fazendo é um trabalho para que a gente possa fazer algumas perguntas algumas indagações acerca do não cumprimento de obrigações constitucionais então professor o Rio fez uma CPI da dívida para entender onde se encontra a origem da dívida lá e eu estou indo para sentar com os técnicos que estiveram à frente dessa CPI porque lá aconteceu uma coisa muito interessante a pergunta que foi feita que nós precisamos fazer aqui também quais são as empresas que ao longo desses anos receberam regimes especiais da administração fazendária do estado eu vou dar só um exemplo nós temos aqui uma rede de farmácias para vocês entenderem para ser bem técnico aqui nós temos de um a quatro regimes especiais que podem ser dados para as empresas você concede regime especial por exemplo para uma empresa como a Heineken que queria se instalar em Minas e consequentemente precisava de ter algumas garantias interessantes para gerar emprego aqui e gerar renda agora temos notícias de empresas em Minas Gerais que tem quatro regimes especiais empresas inclusive no setor de varejo eu vou trazer um número só para vocês entenderem a imoralidade disso determinada empresa recebeu dois bilhões e quatrocentos milhões líquido no faturamento das suas atividades desses dois bilhões e quatrocentos milhões vamos imaginar que esse regime especial pudesse dar o seguinte privilégio ao invés de pagar 17% ela vai pagar 10% 10% daria 240 milhões vocês sabem quanto que ela pagou 18 milhões 18 milhões nós precisamos então pessoal trazer para essa casa um debate técnico de o que está sendo feito com as finanças desse estado que concede privilégios a determinados grupos econômicos e faz com que esse estado não tenha uma reparação na sua arrecadação que consequentemente poderia resolver o problema não só do servidor público mas o problema também da nossa estrutura como um todo faço uma outra reflexão professores e professoras estão trabalhando no limite do seu emocional sobretudo por conta desse momento da questão da violência nas escolas há quatro anos atrás nessa mesma comissão nós debatimos aqui a suspensão do serviço de segurança em escolas de alta vulnerabilidade o discurso do estado naquele momento nós precisamos suspender porque nós vamos economizar 56 milhões esse estado que economiza 56 milhões é o mesmo que manda para a assembleia legislativa um projeto de renúncia fiscal de 600 milhões somente para uma locadora de veículos aqui esse mesmo estado quero anunciar aqui deputada Lohana deputada Macaé que está aqui na casa já mas não foi lido ainda e temo a hora em que isso acontecer do projeto de privatização da Codemig Codemig é essa que se fosse muito bem explorada e explorada a serviço do estado poderia gerar um rendimento recorde para o estado de Minas porque nós estamos falando de ativos como lítio como nióbio como grafeno como a inteligência de TI que é uma das mais importantes do mundo que está aqui em Minas Gerais mas em breve isso será comercializado a preço de banana se nós não fizermos aqui a resistência é por isso que eu apresentei dois projetos aqui nessa casa de federalização da Codemig e da Cemig para que possamos utilizar essas duas empresas como forma de pagamento da dívida e consequentemente resolvemos o problema fiscal façam essas reflexões porque nós vamos precisar de vocês nesses debates façam essas reflexões porque vamos chamá-los para que o povo de Minas tenha conhecimento de que se o estado está sendo colocado nos trilhos mas esses trilhos vão levar esse estado para o abismo porque é isso que está acontecendo contem com a minha luta contem comigo nessa casa e eu não tenho dúvida que juntamente com vocês profissionais de educação em breve se Deus quiser nós vamos ver a reparação de tudo isso que está sendo feito que prejudica não só os profissionais mas prejudica a nossa educação como um todo porque daqui a pouco nós não teremos mais profissionais em sala de aula do jeito que as coisas se encontram mas o sonho aqui não para de que tudo pode ser diferente e a partir do momento em que nós de forma técnica discutindo economia começamos a incomodar precisaremos muito da presença de vocês como formadores de opinião para levar ao povo de Minas Gerais aquilo que é uma realidade que tem sido escondida todos os dias desse nosso povo muito obrigado pela presença de vocês aqui obrigada deputado para as suas palavras o Jairo nosso presidente da CUT acho que sim bom dia pessoal acho que o pessoal está com um pouco de fome não sei se é bom dia ou se é boa tarde bom dia professor Clayton ótima sua fala e meu companheiro bom dia Macaé Lohana Beatriz Serqueira Denise o companheiro Anderson e o pessoal aqui do governo é bom esse debate que a gente está fazendo aqui hoje na Assembleia para primeiro levantar a questão da educação que é tão bem falada durante as campanhas eleitorais não é professor durante todo o processo eleitoral todos os candidatos falam que tem solução para a educação e uma das soluções para a educação é a valorização do pessoal que trabalha em educação e também a melhoria das condições de trabalho das escolas e aí está sendo bom esse debate primeiro discutir a questão do piso e também discutir qual é o modelo de gestão proposto pelo governo Zema para o Estado de Minas Gerais que teve um primeiro mandato e a gente preparou um material já passei aqui para o Clayton para a Macaé pessoal uma revista que a CUT Minas fez mostrando o que o Zema deixou para o Zema porque a nível federal como houve transição a gente conseguiu ver o que o Bolsonaro deixou de buraco de abismo no Brasil para o governo Lula e o Zema deixou um buraco um abismo parecido para ele mesmo no segundo mandato mas como é um governo de continuidade isso não foi explicitado para a sociedade a grande imprensa não teve interesse fazer essa divulgação mas o Estado de Minas Gerais encontra-se pior no segundo mandato do Zema do que ele pegou no primeiro mandato então primeiro essa questão de desmistificar essa ideia de um bom administrador de transparência que não é o que o governo Zema traz de legado para a gente aqui em Minas Gerais um outro ponto que ele não que a gente tem que discutir bastante é bom estar com o pessoal da educação sobre isso a palavra piso é o piso não é gente é o mínimo não é isso é o mínimo então o mínimo tem que ser pago para a educação é o piso como lá no Maranhão pode se pagar acima do piso o piso é o mínimo que tem que ser pago é lei e nem a lei aqui em Minas Gerais o governo Zema cumpre está fora da lei desde o primeiro mandato e continua fora da lei no segundo mandato e tem algumas questões para a gente entender aqui a maioria sabe que eu sou funcionário da CEMIG sou funcionário da empresa há 35 anos e já passei por várias gestões quando eu entrei na CEMIG era Nilton Cardoso vocês tem ideia que nós já passamos dentro da empresa passamos dois mandatos de Aécio o mandato de Anastasia passamos o mandato PT mas nós funcionários da empresa nunca vimos uma administração tão ruim e com tanto problema de irregularidades como a gente está vendo agora da gestão Zema e parece que o número 300 é cabalístico aqui em Minas Gerais que o presidente da CEMIG vai receber agora de PLR de participação nos lucros da empresa acima de 300 mil reais enquanto um trabalhador que ganha 2.500 reais na CEMIG que é o que entrou agora do último concurso de eletricista a CEMIG deu o calote na PLR professor Cleito viu Macaé deu o calote não está pagando não está pagando o trabalhador o peão aquele eletricista que vai na casa de vocês para normalizar a energia aquele eletricista que trabalha debaixo de sol e chuva está dando o calote então é um governo caloteiro para os amigos tudo para os gestores lá da CEMIG igual o presidente da empresa e seus diretores 300 mil reais para o funcionário ali que está lutando que está trabalhando nada então é um governo do calote deu o calote na segurança pública ele mandou para cá para a Assembleia no seu primeiro mandato um reajuste para a segurança pública que os deputados aprovaram e o governo não pagou então é um governo que a gente precisa demonstrar para a população que governo é esse quem está governando Minas Gerais quem que é a verdade sobre o governo Zema e teve um fato interessante passou domingo agora num programa de TV à noite que os ministérios públicos de vários estados se juntaram para ver as condições das escolas por conta da violência do que aconteceu naquela creche do fake news que rolou do dia 20 da necessidade de maior segurança nas escolas e que vários governos como o governo Zema por exemplo como diz aqui o Anderson não está fazendo debate com a comunidade escolar está vindo uma coisa que parece que é uma maravilha do jeito que o Zema propagandeou que vai ser a segurança pública nas escolas nós estamos bem demais da conta até parece que tem polícia tem segurança para isso tudo mas nesse trabalho feito pelos ministérios públicos do Brasil inteiro em dois dias que eles fizeram de pesquisa a pior escola em estrutura está em Minas Gerais em Ribeirão das Neves em dois dias pesquisa nós vamos ver o que vai sair daí para frente das condições que estão as escolas de Minas Gerais aí se fala em segurança pública não é escola que nem muro tem é isso não é escola que nem água tem que não tem porta no banheiro vocês aqui sabem perfeitamente do que eu estou falando e aí coloca como se Minas já tivesse tudo resolvido o piso está sendo pago em Minas Gerais para todos de educação as nossas escolas são um exemplo um modelo de estrutural e não tem e tem dinheiro para fazer isso tem dinheiro para fazer isso dinheiro para dar 300% de reajuste para o governador tem passou facilmente aqui na assembleia dinheiro para pagar o piso de quem educa os nossos filhos de quem ajuda na manutenção da escola de quem faz todo o trabalho que é necessário não tem e aí você cria um clima horrível na escola que é o que os professores professoras quem é que está trabalhando também nas cantinas na limpeza está passando que é esse clima de não valorização da educação aqui em Minas Gerais então a CUT Minas está aqui presente como sempre esteve no apoio à educação dessa categoria importantíssima para todos nós porque nós da classe trabalhadora sabemos o valor que vocês têm que minha filha estudou em escola pública hoje está na faculdade graças a ter estudado em uma escola pública e nós da classe trabalhadora não temos dinheiro para colocar filha em escola particular e não queremos escola particular nós queremos uma escola pública de qualidade que atenda os nossos filhos e que a gente tenha condição de melhoria na educação da nossa geração daqui para frente e para isso acontecer tem que valorizar quem está lá na educação tem que valorizar quem está dando aula e o governo aqui em Minas Gerais continua ilegal com relação ao piso e a gente vai continuar denunciando esse governo Zema ele não vai ter paz e se ele tem um projeto de presidência do Brasil em 2026 é melhor ele repensar sabe o Cleito que nós vamos para cima dele nós vamos fazer todo o processo de demonstrar para a população o que nós estamos passando aqui em Minas Gerais o que a gente está passando aqui em Minas para que outros estados entendam o que Minas Gerais está sofrendo e que foi uma ilusão do povo mineiro ter votado no Zema no segundo turno achando que ia melhorar a sua vida e a gente está vendo aí que não houve melhora nenhuma da vida quando o Cleito traz aqui a questão da isenção de uma grande locadora né Cleito de veículos a gente precisa localizar onde está essa locadora para poder ver o que a gente faz eu sou capaz de apostar o meu pequeno salário na Semig eu também sou sou eletricista sou pião lá na empresa que a questão da privatização do Detran já tem direcionamento está facinho de localizar para onde vai quem vai pegar o Detran todo o serviço do Detran que foi privatizado vai pegar todo aquele serviço e vai explorar ainda mais o povo mineiro com mais uma privatização aqui no estado como foi a privatização do metrô apoiada pelo governo Zema e como a gente vive aqui o transporte público em todo o estado que é privatizado e não atende a população então a gente é capaz de visualizar isso mas é nosso papel e aqui vocês da educação ajudam muito nesse papel que vocês estão em todos os municípios do estado de Minas Gerais da gente mostrar outra fonte de informação para a população mineira para que a população mineira pelo menos crie a dúvida sobre o que está sendo o governo Zema aqui em Minas Gerais que não atende ao povo pobre não atende ao povo trabalhador e não atende à educação pública em Minas Gerais nem à saúde pública nem à segurança nem Semig nem Corpasa e agora como disse aqui o Cleiton vender a Codemig com o nióbio que está lá em Araxá na região próxima lá de Zema que eu tive lá naquela usina o Cleiton e o nióbio para quem não sabe gente é um minério super caro usado em poucas proporções na metalurgia que inclusive a NASA usa porque ele consegue fazer a dilatação em volta do material quando esquenta ou quando esfria e só tem aqui em Minas Gerais e na África no Canadá e no Canadá 98% está aqui em Minas Gerais 2% no Canadá e fica essa exploração da questão do nióbio que poderia estar trazendo recursos como disse o Cleiton para Minas Gerais já que tem só aqui o preço quem coloca é o Estado e a própria questão do imposto que a mineração tanto do nióbio quanto a mineração de ferro não paga em Minas Gerais só para finalizar a cooperada para quem está nos ouvindo falando da CEMIG de novo vocês sabem quanto vocês pagam de imposto de ICMS na conta de luz só para terminar aqui o raciocínio Cleiton a maioria que sabe 42% 42% vocês pagam de ICMS na conta de luz sabe quanto que a Vale do Rio Duos paga de ICMS 0,01 é para a gente ver a diferença de gestão que tem aqui do Zema com quem é pobre com quem é rico no Estado e Zema nós estamos aqui para discutir o piso o pagamento do piso no Estado de Minas Gerais e nós vamos continuar cobrando e demonstrando para toda Minas Gerais e todo o Brasil o que é o governo Zema em Minas Gerais e o que ele faz aqui em Minas Gerais com a classe trabalhadora muito obrigado o Jair só desculpa gente pode aplaudir depois eu falo só contar que eu fui participar de um debate na TV com o presidente da academia e entrou essa questão do Uniópio só para a gente prestar atenção como é que vai ser o discurso e aí ele ele disse no debate não pessoal o Uniópio não é igual vocês pensam ele precisa passar por 140 processos até ter valor são 5 processos não são 140 não sei de onde que eles tiram isso e aí eu falei assim presidente nessa lógica seria o mesmo que eu dissesse assim ó gente eu tenho muito poço de petróleo viu mas até virar gasolina vai demorar muito como que esse pessoal consegue depreciar o patrimônio e o ativo do Estado com a finalidade privatista então fiquem atentos a isso me lembrei dessa conversa desculpa já desculpa presidente mas é só para lembrar porque esse é o discurso que vai vir para a população o Uniópio é valorizado mas até chegar onde precisa mas nós estamos falando de um ativo que Minas terá se ficar com o Uniópio produção para os próximos 500 anos e eu fui até o maior especialista de Uniópio do mundo que é um professor da UFMG para que ele fizesse uma conta básica se fôssemos vender hoje quanto valeria o Uniópio hoje 27 trilhões fiquem atentos é isso que está sendo entregue obrigado viu Cleito obrigado gente obrigada Jairo só agora vou passar as considerações da Rilza a Rilza é professora em Guidoval eu preciso combinar com vocês uma questão nós temos votação de projetos no plenário da Assembleia agora à tarde motivo pelo qual a gente não consegue estender os trabalhos aqui à tarde e também vocês tem ato de rua agora à tarde então as próximas intervenções para que todo mundo fale precisa ser de fato de três minutinhos eu quero registrar a presença do vereador senador Firmino está aqui conosco Celsinho muito obrigada Celsinho pela presença nós estamos muito prestigiados Celsinho de senador a Cida de São Domingos Aurelice de Chapada estamos bem estamos bem prestigiados aqui na audiência Rilza com você a palavra na sequência Maria Mirtes de Unai muito boa tarde a todos parabéns à mesa deputada Beatriz deputada Macaé professor Cleiton e todos os colegas presentes gostaria primeiramente de parabenizar além de todas essas pessoas que eu falei a deputada Macaé colocou um termo muito próprio viu deputada que eu anotei aqui sobre o estelionato eleitoral do senhor Zema e eu sugiro que o setor jurídico procure ver em que cartório ele assinou dizendo que não daria próprio aumento que ele fez isso então é uma sugestão para o setor jurídico para que vá atrás daquele cartório que ele assinou dizendo que não daria aumento para ele próprio vocês lembram que saiu na televisão e tudo essa é realmente a senhora está de parabéns por essa lembrança e eu agradeço profundamente de ter observado isso sobre o estelionato eleitoral bom eu também acompanho com bastante fervor eu sou de uma cidade que se chama Guidoval na zona da Mata Mineira da superintendência da 38ª cuja presidente é a minha querida Fatinha e nós acompanhamos com muita preocupação o projeto de lei 2382 deputada Beatriz que em 2020 ela propôs para revogar o inciso 2 e 3 do parágrafo 1º e o parágrafo 4º do artigo 18 alterando e altera o inciso 4 do artigo 4º parágrafo 2º do artigo 16 artigo 19 artigo 22 e o parágrafo 2º do artigo 25 que dispõe sobre avaliação periódica de desempenho individual promoção e progressão da carreira pois bem relembrando muito bem a deputada Beatriz o simples o parágrafo 2º do artigo 16 do projeto de lei 2382 ela simplesmente ela oferece o que já está na Constituição e que o Zema não cumpre que é a progressão por escolaridade imediatamente quando o servidor apresenta o seu diploma concluído tenho vocês aqui eu tenho cinco habilitações três pós-graduações lato uma pós-estricto em mestrado e eu sou doutoranda hoje na minha zona da mata eu sou o segundo caso de conseguir uma licença para eu me dedicar me dedicar à tese o desejo do Zema de tirar os pesquisadores não se concretizará deputada não se concretizará inclusive eu chamo atenção a vossa excelência que ele o seu projeto de lei ele não seria necessário professor se ele cumprisse o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil deputada Beatriz o artigo 205 ele é descumprido o PL não seria nem necessário vocês sabiam eu vou falar para os meus colegas que eu também sou da área jurídica a educação direito de todos e dever do Estado e da família será não é deverá será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho ele não pode impedir a pessoa de querer se desenvolver e dizer que só de 5 em 5 anos eu te dou mais 100 reais eu entrei para o serviço público com 47 com 48 quer dizer que o meu adicional de mestrada é com 80 anos com doutorado com 100 eu quero colocar isso a a a ao 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 orçamento que seja e eu gostaria de pedir também é deputada que o seu projeto ele foi encaminhado para CJU ST APU FFO e hoje hoje desde o dia em fevereiro de 2021 ele está na fiscalização orçamentária para aparecer concluindo eu gostaria de pedir que a fiscalização orçamentária desse andamento o mais rápido possível ao projeto 2382 2020 da deputada Beatriz Serqueira pela valorização da nossa carreira pela progressão por escolaridade muito obrigada nós que agradecemos vou passar para agora é a Mirtes e depois da Mirtes a Marcele a Marcele que é professora aqui em Belo Horizonte Ribeirão das Neves boa tarde bom dia em mineiro enquanto no almoço ainda é dia não é gente sou professora Mirtes sou da cidade de Unaí nós viajamos a noite todas para estarmos aqui não é e quero agradecer a presidente da comissão Beto Deputado e Ceteira por mais essa audiência de valorização e debater os temas da educação eu vou ser breve porque nós estamos competindo com a fome não é gente eu queria só fazer uma pergunta para para o representante do governo para a Quênia e para o Fernando eu fiquei muito atenta ali enquanto todos vocês falavam a gente olha muitas expressões das pessoas não é e é interessante eu queria eu coloquei esses dois cartazes aqui gente porque esse aqui é um reajuste de 300 de quase 300% e aqui está do ASB que recebe menos do que o mínimo e eu queria fazer duas perguntas a primeira para os representantes qual que é o valor do reajuste que vocês estão empenhados estão esforçando para encaminhar para essa casa o valor desse reajuste segundo é com qual esforço vocês fizeram que o governo fez para encaminhar para essa casa o reajuste de você falou para todos os servidores do estado de 5,8% e qual foi o mesmo esforço que o governo teve para encaminhar para essa mesma casa o reajuste de 298% quando a Bia fez aquela memória retrospectiva do que nós vivenciamos as nossas conquistas ela colocou que nós temos um cumulativo de 80,3% que é devido de reajuste do piso gente 80% de cumulativo não é nem um terço do reajuste que o governo encaminhou para essa casa porque um terço seria 240% então gostaria que vocês respondessem isso porque eu vejo que nós educação merecemos respeito não teve uma audiência que nós estivéssemos aqui da educação que estivesse aqui o secretário de educação para ouvir os anseios dessa categoria que tanto contribui com o estado de Minas Gerais eu sou professora aposentada gente eu trabalhei 25 anos para aposentar e eu fiquei muito triste quando eu estive recentemente nessa casa e quando eu ouvi de alguns parlamentares aqui nos chamando de vagabundos porque nós estamos aqui porque muitos de nós pudemos contribuir com a aposentadoria para que nós pudéssemos com a previdência estarmos aqui recebendo a nossa aposentadoria obrigada obrigada Mirtes agradecer a presença do deputado João Magalhães que é presidente da comissão de administração pública na sequência então nós convidamos a Marcele Amador Dias que é professora em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves é Vespasiano e depois na sequência nós vamos chamar a Diana que é de Belo Horizonte bom dia boa tarde porque a gente não amos só ainda a todos a todas na verdade eu sou moradora de Belo Horizonte sou professora de história em Vespasiano e em Ribeirão das Neves e aí eu faço uma saudação a todos aqui de Minas Gerais eu fico muito confortável levantar aqui uma situação depois da fala dos meus companheiros do Jairo e também do professor Clayton eu vou seguir o que a Beatriz falou a dica do decoro então eu não vou fazer uma suspeição tá gente eu vou dizer de sensação a sensação que eu tenho a gente apresenta estudos jurídicos sobre a legalidade do pagamento do piso 24 horas esses estudos são apresentados e o governo ele diz assim nós estamos pagando nós estamos na lei mas se estão dentro da lei por que judicializá-la por que tentar acabar com a lei por que tentar transformar a lei inconstitucional segundo ponto dentro dessa minha sensação e não suspeição a gente apresenta estudos financeiros sérios de que é possível o pagamento do piso e aí a gente tem uma incoerência enorme dessa questão fiscal que o professor Clayton trouxe dos impostos e do aumento de quase 300% então é uma incoerência e aí fica difícil entender e de novo a gente tem um Fundeb é um recurso que é nosso e por último e não menos importante a gente apresenta a nossa vida real as nossas necessidades nós estamos falando de sobrevivência de dignidade e mesmo diante desses três aspectos apresentados e aí a minha não suspeita a minha sensação é de que isso é um projeto um grande projeto de prejudicar a educação para que? precarizar para que? e aí na sequência das falas do deputado e do Jairo de privatização eu tenho essa sensação e de novo não é uma suspeita de que a gente está vendo um processo aberto de precarização da educação em Minas para que ela seja privatizada e aí eu falo de dois municípios nos quais eu sou professora que seguem à risca tudo que o governador Zema fala então eu represento aqui nessa tribuna trabalhadores da educação em Minas mas do Estado mas principalmente trabalhadores da educação municipais que vão sentir na pele todas essas influências do governo Zema e aí de novo não é uma suspeição é uma sensação de que a gente está vendo a precarização das nossas vidas funcionais pessoais da nossa sobrevivência da nossa dignidade para que a educação seja privatizada em Minas Gerais muito obrigada muito obrigada Marcel nós vamos passar agora para Diana Diana de Cássia que é professora em Belo Horizonte e depois nós vamos convidar a Carmen bom dia boa tarde boa noite que tomara que fique gravada para ficar nos altos a nossa luta nacional pelo piso e pelo pagamento e reconhecimento meu nome é Diana de Cássia Silvia sou professora da rede municipal e atualmente estou na diretoria colegiada do Cinde Rede BH primeiro parabenizar nessa casa aqui por tratar de um tema que nos é muito caro e que precisa ser retomado todas as vezes que eles insistem nos precarizar e nos agredir porque são governos que agridem a educação as professoras principalmente arrastam pela Afonso Pena dão tiro são governos que fazem isso e nos violentam cotidianamente porque é esse o projeto inclusive teve a ação de câmaras municipais que convocam a cidade para ter uma audiência como aconteceu em Belo Horizonte para discutir a segurança nas escolas e sequer chamam convidam o sindicato que representa os trabalhadores da educação então existe um projeto no município e na cidade e no país como um todo de fazer exatamente isso que a colega que me antecedeu falou que é precarizar a educação e vender porque é um grande negócio e esse negócio é tão bom que o Zema está fazendo isso com toda a tranquilidade com a famosa parceria público-privado dentro das escolas a prefeitura de municipal de Belo Horizonte também tem feito isso e é por isso que agora ela compra pacotes pacotes pedagógicos de material didático que não cabe a nós professores e professores pensarmos tem uma empresa que vai pensar por nós e por isso o SEBRAE e todas as outras empresas institutos e ONGs e OSC são colocados com esse banquete da educação porque educação é da dinheiro gente e o governo paga as empresas o governo não paga nós trabalhadores e trabalhadoras mas ele paga as empresas e as ONGs e OSC porque faz curral eleitoral para depois os vereadores deputados irem lá e cobrar é isso que é feito conosco em todos os lugares no interior a grande cidade a educação é um bolo que é dividido com os empresários e com essas associações ONGs e OSCs esse é o projeto e se a gente não ficar atentos com essa relação cada vez mais nós vamos ficar adoecidos tem uma professora que falou aqui nós estamos adoecidos a proposta é exatamente essa nós vamos adoecer nós temos estudantes que estão adoecidos com o processo de pandemia e da violência os professores e demais trabalhadores da educação que estão dentro da escola terceirizados e concursados estão adoecidos não tem concurso público para se colocar trabalhadores dentro da educação mas precarizam o nosso fazer e depois nos violentam porque ainda tem projetos como escola sem partido e projetos como linguagem neutra que coloca a culpa na escola é a escola que leva toda a violência para dentro das casas não é esse governo que criminaliza principalmente a juventude negra da periferia para colocá-los nessa situação que jovens não chegam nem a 17 anos de idade e jovens do ensino médio saem do ensino médio porque não tem condição de pagar uma passagem uma passagem que agora em Belo Horizonte chega a 6 reais 6 reais e o que o governo Zema faz privatiza o metrô privatiza inclusive os funcionários do metrô e a gente espera que esse governo este governo que ganha com lucro com esses juros absurdos a sua empresa a gente espera que esse governo valorize os profissionais da educação a gente tem essa ilusão com esse governo não podemos ter essa ilusão eu sou de um partido do PSTU que a gente acredita que isso é um projeto da sociedade capitalista esse é um projeto da sociedade capitalista nós somos meros reprodutores dela e é por isso que a educação é um lugar onde a mulher a grande maioria somos nós mulheres que estamos nós precisamos voltar para o nosso lugar que é recatada e dolar e é por isso que esses discursos cada vez mais colocam a culpa na educação precariza bastante depois vende põe a gente só para preencher planilha monitoramento monitora o nosso trabalho nos adoeçam aí vem a farmácia o professor falou aqui a farmácia o que a farmácia vende? drogas drogas legalizadas para deixar a gente calma mas com aquela sensação de pânico de angústia de ansiedade porque a gente não está fazendo o nosso papel qual é o nosso papel? ensinar planejar pensar para isso a gente precisa de tempo de planejamento tempo de planejamento é conversar com os colegas é conversar com a comunidade é conversar para pensar quais projetos aquela comunidade que nós atendemos precisa ter só que isso não nos é dado é retirado com toda tranquilidade por esses projetos que são privatistas então aqui em nome do SIN de Rede a gente vem aqui prestar nossa solidariedade a todos os professores do país e dizer que é histórico a luta por valorização mas a gente precisa de coragem e os que estão aqui hoje nós que estamos aqui hoje nós somos aqueles guerreiros que nunca desistem da luta nós somos aquelas professoras e professores que entendem que é preciso que ainda que nós estejamos aposentadas e aposentados é preciso que a gente dê exemplo porque a gente vai conseguir mas não nesse sistema porque cada conquista que a gente faz como a conquista do piso ele usa para acabar com a nossa carreira como o Fuad como o Calil tem feito em Belo Horizonte e como o Zema está fazendo aqui em Minas Gerais então é preciso muita luta e muita disposição mas nós temos é por isso que nós resistimos e nós vamos continuar então parabéns para a nossa luta e que nós possamos conseguir a vitória bom dia obrigada eu vou passar a palavra para a Carmen mas me permita deixar uma palavra de de estamos juntos e de solidariedade pelas violências que os professores viveram essa semana na Câmara Municipal né eu gente eu quero eu quero prestar um esclarecimento no movimento sindical a gente fala quem te pediu o esclarecimento você está prestando mas nesse caso na Assembleia ninguém nos pergunta isso a gente pode dar o esclarecimento sem ser pedido diretrizes regras da educação são nacionais nós nas Assembleias e nas Câmaras Municipais não temos competência legislativa para ir além do que está determinado na legislação federal então é preciso parar de enganar as pessoas dizendo que projetos de lei que proíbe linguagem neutra projetos de lei de escola sem partido projeto de lei de educação domiciliar que são apresentados em Câmaras Municipais e em Assembleias que eles tenham algum valor além do simbólico da disputa da rede social da lacração porque tudo virou lacração de videozinho de 30 segundos mas para além de alimentar a rede social da extrema direita no país de alimentar ataques contra a escola porque é sempre esse lugar de deslegitimar o lugar da escola não serve para mais nada porque não não temos competência legislativa para fazer diretrizes e bases da educação estadual municipal então assim é muito importante a gente fazer esse debate esclarecedor e na sociedade porque estão enganando vocês estão enganando com aprovações de algo que não tem a menor aplicabilidade porque além de já ter sido declarado inconstitucional no STF além disso além de o judiciário já ter dito sobre isso então é muito importante ficar atento porque vai substituir na função de cada lugar como se a vereador pudesse fazer o mesmo que a União faz sobre a educação como se na Assembleia Legislativa a gente possa fazer as diretrizes e bases da educação estadual não o nosso sistema não é esse não é cada estado faz a sua regra cada município faz a sua regra a regra nacional então assim é importante porque vão enganando as pessoas aí vão potencializando notícias e redes sociais com os lacradores de 30 segundos que ninguém tem que aplicar uma lei que você não tem competência para fazê-lo é enganar as pessoas nós já debatemos isso na comissão nós rejeitamos esses projetos quando chegam à comissão exatamente por isso porque a gente não engana as pessoas porque cada Câmara Assembleia Congresso Nacional cada um tem as suas responsabilidades o contrário disso é videozinho de lacração de 30 segundos ou de 45 segundos eu vou passar para a Carmen na sequência eu vou devolver a palavra para a Kênia que ela precisa fazer as considerações dela e nós vamos continuar escutando os nossos demais convidados está bem? Carmen Boa tarde Denise e em nome da Denise cumprimento todos aqui presentes eu só gostaria de saber perguntar para os nobres colegas aqui do governo quantos trilhos Minas tem funcionando por pouco que eu sei eu sei que tem o trem de Belo Horizonte a Vitória e o trem de Ouro Preto a Mariana se tiver mais algum funcionando eu desconheço agora as estradas de Minas com o nosso governador tão competente tão eficiente estão todas esburacadas de norte a sul de leste a oeste estradas asfaltadas sem asfaltos cheia de buraco agora as estradas sem asfalto com certeza ainda devem estar um pouquinho pior só para elucidar isso aí para os nossos alunos chegarem nas escolas precisa das estradas então senhor governador é importante a manutenção das estradas dos ônibus escolares para os nossos alunos chegarem e também é importante ter prédios funcionando quando o nobre deputado falou da pesquisa hoje Minas Gerais está com um monte de escola caindo os pedaços mas o governo compra um monte de imobiliário para gastar o nosso dinheiro lembrando também a nossa colega Kenia eu chamo de colega Kenia porque eu também sou servidora estadual da Secretaria de Estadual de Educação de Minas Gerais desde 86 e agora eu estou afastada de aposentar desde 2019 então eu queria um pedido especial para que o governo solte o concurso nos aposente porque essas vagas meus queridos enquanto nós estivemos afastados essas vagas não são vagas reais então está aí o engodo do governo se soltar as vagas antes nos aposentar são vagas mentirosas eu estou afastada desde 2019 férias prêmios eu tenho para receber mas o governo está poupando para dar para localize para outras empresas Vale do Rio Doce e grandes outras o governo Zema usa o nosso dinheiro educação tem verba específica nós não estamos pedindo ao Romeu Zema o piso é lei nós temos verba e o nosso sindicato através do Diese provou com estudos que tem dinheiro para onde que o nosso dinheiro está indo será que o governo vai usar a verba do Fundeb para os 300% fica aí a pergunta e a colega diz que não vai ser beneficiada será que é só os secretários e os subsecretários vocês vão ser evadidos desse reajuste fica aí a outra pergunta e quem é que vai pagar essa diferença de tantos ASBs estarem recebendo menos que o mínimo é inconstitucional outra coisa fale para o governo Zema que nós mesmo com o dinheiro ou o salário achatado estamos tendo que fazer cesta básica porque nós já temos colegas que não está tendo como alimentar essa é a nossa verdade essa é a nossa realidade e de novo pare de mentir senhor Zema não tem trilho nenhum funcionando nem em Minas Gerais e nem lá em Araxá concluir por favor ok então fica aí alerta gente não vamos aceitar o número de vagas antes de aposentar quem afastou em 2018 2019 2020 e 2021 2022 governo Zema não está publicando aposentadoria por isso que quando o nosso Pimentel entrou tinha aquele monte de pilha o governo Zema está fazendo a mesma coisa não está aposentando quem já se afastou vamos ficar de olho nisso viu Denise obrigada obrigada Beatriz obrigada Macaé e a Lohane né Lohana um abraço a todos vocês sigamos em luta obrigada quem luta obrigada Carmen vou passar as considerações da Quênia e depois nós vamos seguir aqui com os nossos últimos inscritos obrigada deputada Beatriz eu queria né registrar aqui que ouvi aqui atento as colocações postas até o momento tanto pelos nossos deputados como cada um dos representantes aqui que tiveram oportunidade registrei aqui né várias questões que foram trazidas acho que a gente vai ter um momento oportuno para trazer todas essas outras pautas vou focar aqui no objeto dessa audiência que é a questão da recomposição do piso na minha fala final já agradecendo mais uma vez a participação e reafirmando né que embora a gente tenha né todo um reconhecimento do pleito e do que a gente gostaria de estar realizando com base nas tratativas e nas discussões o governo ele tem né a parcimônia aqui de realizar os estudos e de concretizar com o envio de projeto de lei exatamente na na uma proposta onde a gente vai ter né o cumprimento e efetividade disso é reafirmar né a questão do envio do projeto de lei na forma com o cumprimento né proporcional do piso retroagindo então a janeiro com todas as categorias as carreiras envolvidas hoje né na legislação recebendo esse esse reajuste nesse momento e mais uma vez né gente eu sei que não é o que a gente gostaria de ouvir mas é necessário a gente pautar das limitações que a gente ainda tem hoje impostas e que trazem com relação a implementação principalmente naquilo que que tange né a despesa de pessoal recomposição a valorização aí a reestruturação de carreiras uma dificuldade para o estado de seguir com algumas propostas mas de toda forma eu gostaria de reafirmar o compromisso do governo de encaminhamento do projeto de lei né atendendo aí o priso na forma né que eu já tinha aqui é trazido e mencionado eu peço né desculpa aqui para não entrar detalhadamente detidamente nos outros pontos acho que a gente tem oportunidade como eu disse né de debatê-los focar aqui no tema hoje trazido para essa audiência pública e mais uma vez né deixar aqui aberto o governo né disposição dessa casa e de todas as entidades de classe como já foi dito em outras oportunidades eu gostaria né de agradecer e já pedir licença para me retirar eu comuniquei a deputada Beatriz por causa de uma outra agenda eu vou ter que me ausentar o Fernando fica até o final da reunião e como eu né já coloquei anotei aqui escutei detidamente todos os pontos trazidos nessa audiência para conhecimento e discussão no âmbito do governo Kênia nós vamos eu acho que fica o compromisso de que nós realizaremos uma nova audiência então logo o projeto seja encaminhado à assembleia sobre a questão salarial de modo que a gente consiga fazer as discussões acessárias as questões específicas trazidas pelos auxiliares de serviço especialistas e outros pontos nós estamos acertando aqui uma agenda na comissão que agora a partir de maio nós vamos iniciar essas discussões a questão da carreira da promoção então nós vamos aqui ao final da audiência anunciar um processo de discussão há um compromisso nosso de sempre realizá-la às quartas-feiras então o governo já está lá na agendinha que toda quarta-feira é dia da comissão de educação para que a gente aprofunde as discussões que são necessárias importantes o Fernando continua conosco representando o governo eu acho muito importante ouvir as pessoas as audiências elas cumprem uma função importante de ouvir quem está no dia a dia da escola porque a questão que uma professora colocou aqui é real você está discutindo violência contra a escola nossa a mesa está fantástica mas não tem ninguém que está dentro da escola as regras são estabelecidas mas ninguém que está dentro da escola está participando da definição dessas regras então a gente sofre muito com isso que quem não está na escola começa a decidir muito a vida da escola e sem perguntar sequer para a escola então o direito de fala das pessoas que vieram aqui também esse direito ele é para a gente muito importante porque vocês falam da vida concreta e isso é necessário então agradeço já com esses encaminhamentos nós vamos seguir aqui eu quero convidar o Demian Ferreira falei seu nome certo que é professor qual município BH de Belo Horizonte mesmo depois eu vou chamar a Elianinha Guedes que é professora aqui da Rede Municipal de Belo Horizonte ah perdão eu preciso a presidência prorroga de ofício os trabalhos desta reunião posso? então boa tarde eu serei breve aqui uma professora doutoranda falou aqui do caso dela eu ia tratar um pouco desses elementos mas como ela trouxe coisas que eu falaria eu vou trazer um exemplo eu sou mestre em geografia formado pela Universidade Federal do Espírito Santo e fui servidor público do Estado do Espírito Santo até o ano de 2021 sou professor desde 2007 o meu primeiro concurso eu tinha duas cadeiras no Espírito Santo a minha primeira cadeira eu entrei no concurso em 2016 e a segunda em 2018 e prestei aqui em 2017 aqui eu fui chamada um ano um ano atrás um ano e cinco meses atrás e vim para cá mas eu acho interessante fazer uma comparação da situação no Espírito Santo que é um Estado liberal não estou aqui querendo fazer propaganda do governo Casa Grande inclusive o nosso secretário de Educação lá é presidente hoje do Conselho Nacional de Secretários da Educação e briga pela manutenção do novo ensino médio mas é importante dizer que mesmo sendo um governo liberal no Espírito Santo você sendo efetivo do Estado ou contratado você recebe pela sua formação você terminou seu doutorado abriu um processo seletivo no final do ano você vai lá faz o seu processo se você tiver um doutorado tiver o diploma para apresentar você recebe normalmente aqui eu fui informado na CE quando eu fui tomar posse de que para eu receber pelo meu mestrado seriam dez anos porque é cinco anos uma pós-graduação mas cinco mestrado e o doutorado está nesse impasse se vai ou não então qual era o perfil do professor no Espírito Santo jovens recém-saídos da universidade que procuravam se graduar para poder ter melhores salários e consequentemente o ambiente nas escolas era muito qualificado muitos doutores muitos mestres a maioria mestre eu trabalhei numa escolinha no noroeste do Espírito Santo no município de Ecoporanga que é vizinho a Mantena alguém aí conhece Mantena deve conhecer Ecoporanga é do lado Ecoporanga tem dez bois para cada habitante para vocês terem ideia tem dez vezes mais vaca do que gente na cidade uma cidade voltada para o agronegócio para a produção de bois e tudo mais extremamente miserável os melhores salários da cidade são de pessoas que trabalham ou para a prefeitura ou para o estado mas as escolas que eu trabalhava em Ecoporanga todas tinham aclimatação tinham ar-condicionado tinham projetores nas salas tinham material ao dispor do professor eu trabalho numa escola aqui no Padre Ostaque ou de Lomberens onde não tem material didático onde o interruptor da sala o interruptor da sala para ligar a luz fica numa outra sala num outro prédio não sei aonde aí eu fico assim assustadíssimo como que e assim não é querendo comparar enfim mas eu tenho um grande carinho pelo Espírito Santo não sou de lá mas me criei lá mas como que Minas Gerais com a importância nacional que tem para a nossa história para a nossa economia para a nossa cultura grandes artistas grandes intelectuais grandes personalidades mineiras que influenciaram a cultura brasileira como um todo como que esse estado consegue manter escolas na sua capital em condições tão precárias como a que eu trabalho que não é única tem uma tem uma reforma proposta prometida para a nossa escola há três anos e até hoje nada aconteceu e o diretor fica lá tendo que se virar nos 30 com o que ele tem então assim queria deixar esse registro aqui do absurdo da distopia que é ser professor na capital de Minas Gerais Belo Horizonte em condições tão precárias e a gente vê essa venda desse discurso como se tudo estivesse funcionando bem quero concordar com a colega aqui que o trilho que está funcionando é o Vitória Minas viagem maravilhosa inclusive quem nunca fez faça muito agradável mas é só esse trilho que está servindo pelo que me parece obrigado pela atenção nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco acho que vamos nos esforçar para a comissão de educação visitar a escola para também a gente ir mostrando a realidade para as pessoas que estão nos acompanhando entender o professor começa no estado pela licenciatura plena mesmo que ele já tenha mestrado ou doutorado aí você soma o que? cinco anos para pós-graduação lá do censo mais cinco anos mais cinco anos dez anos para o nível de certificação mais cinco anos para mestrado então quinze anos se der tudo certo se você não adoecer porque o adoecimento vai atrasar sua avaliação de desempenho e sem cinco avaliações de desempenho você não está apto a ser promovido na carreira mas não basta você não adoecer você cumprir os quinze anos você ter todos os diplomas é necessário também que o governo publique porque se o governo publicar não publicar mesmo você tendo cumprindo todos os requisitos você permanece sem receber pela sua promoção por escolaridade é uma vergonha gente é uma vergonha é uma vergonha é constrangedor submeter profissionais nessas condições e eu quero também prestar um esclarecimento de que o governo mantém no projeto de lei 406 a retirada do doutorado da carreira o governo nos disse que tinha um erro que vai corrigir acabei de consultar a tramitação do projeto 406 o projeto mantém a retirada do doutorado e qual é o nosso problema com o PL 406 que nós vamos fazer uma audiência específica sobre ele o governo está extinguindo vários cargos da educação básica professor especialista e auxiliar de serviço da educação básica além da extinção do doutorado é inexplicável acho que vou ficar com essa palavra agora eu vou passar para a Elianinha depois a Elianinha o André boa tarde a todas todos e todes eu sou a Elianinha um apelido carinhoso que eu ganhei em 1979 na UTI hoje ou de um bom tempo para cá CINDIUT foi minha primeira escola política foi lá que eu descobri e continuo 43 anos nessa luta hoje eu sou aposentada da rede municipal de Belo Horizonte então eu sou a militante do CINDIREDE e estamos criando o coletivo de professores e professoras aposentadas voltamos à luta voltamos no sentido da luta de verdade da luta da gente porque quando a gente aposenta a gente pensa assim agora vou viajar vou descansar vou fazer vou acontecer pura mentira a gente tem que voltar e voltar para valer hoje é um dia histórico para mim um dia histórico acho que para algumas pessoas que estão aqui pelo fato de a gente estar com o CINDIUT e o CINDIREDE numa mesma mesa por quê? porque a miséria porque a luta porque o piso que já foi e é e continua sendo há anos essa longa história que a gente já conhece porque a carreira que o Estado já destruiu e o FUAD na prefeitura já está destruindo pouco a pouco quer dizer estamos todos na mesma miséria aí eu quero lembrar primeiro agradecer aos parlamentares que estão do nosso lado os parlamentares aqui dessa casa os parlamentares da Câmara que estão do nosso lado e lembrar que a nossa luta quando a gente vê uma porcaria de um FUAD e uma porcaria de um ZEMA dirigindo Belo Horizonte e o Estado eu quero lembrar que isso começa com um voto um voto que quem vota em Belo Horizonte vota em Minas Gerais escolhe quem é que vai dirigir e quem é que vai gastar o nosso dinheiro que ele é nosso vai administrar o nosso dinheiro então essa é a grande questão não é só na época de eleição não tem que esperar a eleição a gente tem que começar logo a conversar com a família com os amigos com nossos alunos sobre eleição sobre voto o significado disso acho que isso é de uma importância muito maior do que a gente compreendeu até hoje por quê? porque há 40 anos nós estamos nessa guerra entra um pior entra outro pior mais um pouco e são eleitos por nós essa é a grande questão aí começa no voto e para terminar a gente era jovem em 1979 quando criamos a UTI hoje nós somos velhos velhas e aposentados e aposentadas porque na nossa sociedade capitalista parece que a gente aposentou parou de trabalhar a gente continuou trabalhando para caramba na verdade mas parece que aposentado é estudante de velhice e na nossa sociedade tanto aposentado quanto velho é descartado é um negócio assim como na Covid eu brincava opa o governo está feliz aquele trem lá que já saiu não gosto de falar o nome está feliz que vai morrer um tanto de velho então ele vai deixar de pagar um tanto de pensão vai deixar de pagar um tanto de velho vai ser legal para ele então essa é a compreensão de uma grande parte da nossa sociedade mas é preciso também lembrar que na década de 80 nós éramos jovens e nós brigamos contra a ditadura se hoje chama fascismo ditadura direita ultradireita neoliberal sei lá o que não interessa o nome nós aposentados e aposentadas voltamos para a luta e esse recadinho é para essa cambada de parlamentares que estão aí o tempo todo contra nós é para essa cambada de gente que ganhou com voto feito o Fuad feito o Zema e está aí contra 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 nós cada dia eu com argumento pior do que o outro então termino agradecendo muito aos parlamentares aos trabalhadores da educação que estão na luta parlamentares que estão do nosso lado é preciso diferenciar muito muito obrigado e muito obrigado por esse espaço para a gente mais uma vez e a luta pela educação e como diz a minha camisa eu sou muito baixinha não dá para ler daí mas da luta ninguém se aposenta é isso aí obrigada obrigada Elianinha passar as considerações agora do André Castelani Dias que é professora aqui em Belo Horizonte não? então eu vou chamar a Aurelice não não é não a Aurelice Gonçalves de Oliveira que é professora Chapada Gaúcha professora e vereadora não é ele não ali é o leu é tá no discorso bom dia a todos e a todas gostaria de dar um bom dia aqui para a mesa é cumprimentar é boa tarde não é gente cumprimentar os presentes eu sou professora Aurelice estou professora na rede estadual de ensino há quase 30 anos me afastei de um cargo para aposentadoria em 2020 estou esperando aí a boa vontade do Zema estou na Câmara Municipal de Chapada Gaúcha vivendo o que os nossos parlamentares estão vivendo a gente a todo momento não é diferente a luta travada na rede municipal da luta travada na rede estadual os governantes se acham e se acham também por causa nossa porque nós temos uma arma super poderosa que nós não sabemos usar que é o nosso voto a gente usa de acordo com o momento e a gente precisa fazer uma reflexão o que nos entristece é nossos nossos estudantes nossos pais de estudantes defender um governo que nos massacra que nos tira o nosso direito pensa um auxiliar de serviço da educação básica sobrevivendo com salário de 1.242 reais não dá para a feira do mês não dá para a feira dá para comprar arroz, feijão e mal e aí tem que comprar remédio tem que o gás os impostos que o governo pague PTU não dá imagina você uma família e ainda na zona rural que as pessoas tem que pegar transporte que não tem transporte ou pega uma moto ou vai no seu carro faz qualquer coisa então isso é inadmissível a gente precisa que o governo ele olhe para a classe trabalhadora nós não vamos ter daqui cinco anos dez anos pessoas nas salas de aula as pessoas nossos estudantes não querem ser professor se a gente for fazer uma busca nas nossas salas de aula quem quer ser professor ninguém quer ser professor eu falo com ele vocês vão ser o que para você ser médico vocês precisam do professor para engenheiro você precisa dos professores quem vai dar aula para o filho de vocês e aí eu venho aqui e vou fazer uma denúncia eu estive viajando fui visitar uma comunidade que é recebida na comunidade da Serra das Araras é um distrito nós temos 40 estudantes que pegam um ônibus vários vêm de charrete escolar andam seis quilômetros de charrete escolar pegam o ônibus ficam três horas no ônibus estradas ruins chega na escola 12 horas para a aula começar 12 e meia e esses estudantes só tem o lanche da tarde das 15 horas nós precisamos buscar uma audiência pública mostrar para o governo que esses estudantes existem e que eles estão desmaiando de fome que eles não aprendem e o governo no final do ano quer resultado e a gente precisa disso já marquei uma audiência com o superintendente de ensino da minha cidade da regional nossa que é januária para a gente tratar sobre isso e aqui se alguém procurar vai ter estudante na mesma situação e nós precisamos resolver isso porque os nossos estudantes não merecem os meninos estão com fome só tem um lanche da tarde que às vezes coloca lá um pouquinho para eles se sustentar até as 17 horas para voltar e chegar na casa às 20 horas eles ficam o dia todo na escola ou o dia todo viajando a gente precisa resolver a situação e eu gostaria de pedir o parlamento para que a gente traga esses estudantes para mostrar para a sociedade o que é que eles estão passando era isso muito obrigada e que nós voltemos para nossas casas com muita força de Deus que a gente vá e a gente chega inteiros para o dia seguinte de amanhã então tá bom obrigada aurelice nós que agradecemos nós já vamos fazer o requerimento conforme o seu pedido para a realização de uma audiência pública específica sobre esse assunto pessoal todas as pessoas que se inscreveram e quiseram falar e permaneceram até o momento falaram nossa proposta então agora Mônica você não falou não então você vai fechar para a gente nunca nunca Mônica nossa querida Mônica da rede municipal da rede estadual que vai fechar a nossa audiência então perdão que beleza fechar a audiência gente por que que eu insisti até falar Elianinha minha companheira e outros aposentados já falaram porque eu quero agradecer até abrir esse espaço porque esse espaço é muito importante porque hoje nós aposentados eu sou da rede municipal de Belo Horizonte sou da rede estadual de Minas sou aposentado nas duas redes a nossa situação é a mesma somos desprezados ignorados pelos respectivos governos com achatamento salarial e usando agora a desculpa de nos achatar porque não vamos pagar o piso nós queremos o piso queremos reajuste do piso temos direito ao piso salarial e nós vamos continuar lutando para isso e para isso eu estou convocando estou nem convidando mais estou na parte da convocação já que os aposentados do estado os aposentados da rede municipal venham para a luta se nós não nos unirmos todos perderemos todos e aí eu acho interessante porque ouvi no seu nome da Kelly e ele também está aqui tem que ouvir estão aqui representando mas eu fico admirada nós ouvimos isso do FUAD pasme o Macaé nós estamos há 150 dias tentando uma reunião com o FUAD 150 dias ele se comprometeu e não nos recebe imagina o Zema que não recebe ninguém eu fico até imaginando vai ser uma década mas enfim eu fico admirada que eles tenham usado o seguinte argumento contra os aposentados o orçamento não comporta o orçamento comporta 300% mas não comporta reajuste quer dizer que comportamento esse tão flexível que ele serve para umas coisas mas não serve para outras ele atende algumas coisas mas não atende outras ele atende localiza mas não atende nós trabalhadores de educação o FUAD usa esse argumento o Zema usa esse argumento eles formam uma panela para que nós trabalhadores de educação que temos direito ao piso salarial existe verba para isso estão usando essa desculpa de orçamento como se orçamento não nos comportasse e comporta e aí quando eu vi o Zayle falando ele já foi o Zema deixou de fazer reparo do Fundeb aos municípios por causa de ICMS o ICMS faz parte do Fundeb é um dos é um dos impostos que fazem par do fundo o Zayle está ali quando o sujeito o Zema abre mão de ICMS de empresas que revertam para o Estado nós no Estado dos municípios não recebemos a verba porque ele faz parte do fundo então prejudica a todos quando ele abre mão de impostos principalmente da educação então é muito importante que a gente esteja junto eu gostei muito de estar fechando fechando essa audiência aqui porque nós temos que todos estar juntos o PIS é um direito e a carreira é um direito nós lutamos muito por carreira e ora pasmem nós aposentados com paridade em Minas perdemos a carreira a ativa tem hoje o adverbe e nós não temos absolutamente nada o município de Belo Horizonte está fazendo exatamente isso ele está chegando a um ponto com a forma que ele está mexendo com a carreira nossa professores aposentados com direito à paridade para chegar a esse ponto nós não vamos ter teto nem vamos ter piso nós vamos ter um plano nós respeitamos se você tem curso se você não tem curso se você tem ensino médio se você tem universidade mestrado como o professor do Espírito Santo ele diz eles estão tomando essa atitude então ou os aposentados vêm para a luta nesse momento ou perdemos tudo da luta ninguém se aposenta obrigada Mônica agora sim todas falaram todos falaram muito importante todo mundo nesse espaço olha só das intervenções foram várias questões e aí nós acertamos aqui no curso das discussões nós aqui da comissão vamos acertando aqui uma agenda vamos fazer um maio de lutas aqui na comissão de educação também nos articulando com as lutas que são feitas cotidianamente pela categoria então olha só nós a revogação do ensino médio nós faremos uma audiência aqui na comissão de educação no próximo dia 11 de maio que é uma quinta-feira então ela pode ser acompanhada presencialmente ou virtualmente eu já justifico que a gente tem limites regimentais para decidir para fazer limites regimentais para o horário das audiências então elas acontecem durante o dia então a gente vê aí mecanismos eu vou fazer previamente Fernando uma solicitação à secretaria que os professores e professoras da rede estadual que nós convidarmos que eles tenham a liberação institucional por parte da secretaria porque senão a gente vai fazer uma discussão sem a escola presente com especialistas o que é ótimo mas sem quem está na sala de aula presente então um professor dois professores de cada regional ou um professor de uma escola ele não tem uma ele não desestrutura a escola a sua ausência quando a sua ausência é para participar de algo coletivo eu vou já fazer esse pedido e aí a gente organiza uma participação e a gente encaminha previamente uma lista para fazer um abono já institucional que aí você não tem que ficar discutindo na escola e as pessoas já vêm porque fazer a discussão da revogação do ensino médio sem o ensino médio vai ficar muito fora da realidade então já vou te deixar esse pedido e a gente encaminha para você essa participação que a gente pode potencializar a participação do Estado inteiro se nós tivermos condições de presença das pessoas considerando nossa restrição também de atividades aqui na Assembleia que é durante o horário durante o dia antes disso nós vamos foi muito falado aqui a situação dos auxiliários de serviço da educação básica então nós estamos propondo a vocês uma audiência específica sobre a situação das auxiliares de serviço da educação básica para o dia 10 que é uma quarta-feira então a gente faz as nossas atividades no período da manhã então já anotem aí na agenda depois vocês vão se organizar aí como é como é que via a organização do SINDIUT mas dia 10 então nós estamos propondo fazer uma grande audiência das auxiliares grande está vendo como a gente já pede aí grande audiência para que as auxiliares de serviço falem e que a gente aponte questões para o governo do estado resolver então dia 10 é a nossa audiência com os auxiliares de serviço requerimento já deve ter sido até aprovado por nós na sequência no dia 17 já vou deixar o convite nós vamos fazer aqui um debate sobre educação especial na perspectiva inclusiva e no dia 8 nós vamos fazer a visita técnica da comissão de educação a FUCAM Esmeraldas porque nós queremos que a comissão mostre a toda a assembleia a importância da FUCAM então coloca aí na agendinha Esmeraldas semana seguinte dia 24 nós vamos fazer uma audiência para discutir as questões relacionadas aos aposentados e aposentadas da rede estadual então vai ser uma audiência das aposentadas e aposentados da rede estadual de educação nós vamos marcar da rede municipal que já tem de Belo Horizonte que já tem requerimento aprovado aí a gente vai combinar com vocês a melhor data na sequência ainda na mesma semana nós vamos fazer uma audiência no dia 25 que é a quinta para discutir a saúde dos profissionais de educação várias questões que foram apontadas aqui nós vamos trazer nós vamos trazer tudo vamos fazer um maio de luta e nós fechamos o dia 31 de maio onde nós vamos discutir as condições da vida situação carreira dos especialistas da educação básica que as condições dos especialistas também está muito grave nós sabemos disso vamos fazer uma discussão específica da mesma forma eu já vou pedir ao Fernando nós vamos preparar uma lista de participação do Estado encaminhar previamente de modo que as pessoas venham e participem não adianta fazer discussão da vida das pessoas sem as pessoas então é isso e aí nós vamos organizar para o início de junho a discussão da carreira que também que é importante foi tratada aqui promoção progressão as questões do adverb dos impactos da lei complementar 173 está entre os questionamentos aqui da que vieram os questionamentos que vieram pelo chat então essa é a nossa agenda com forma de luta em defesa da educação pública aqui em Minas Gerais agenda de maio no caso das lutas que nós faremos com essas agendas todas aí trazendo questões às vezes você fazer um debate específico você está somando forças para o geral eu acho que essa pode ser uma tática que nos fortaleça eu estou vendo o pessoal de Betinha ali e tem uma já um compromisso da audiência em relação à nomeação dos concursados que já está aprovado a gente fecha essa data hoje ainda dentro do que vocês julgam que precisa ser agendado estou vendo ali o pontinho da e Betinha já está respondido porque já está aprovado a questão do concurso de Betinha senhora eu acho que no dia eu acho que no dia 25 eu acho que eu que me expressei mal mas no dia 25 a ideia da saúde da comunidade escolar o que inclui os nossos alunos também se não for a gente faz uma específica dos nossos alunos está bem? então eu vou finalizar porque nós temos votação em plenário agora quero muito agradecer a categoria CINDIUT CINDIREDE que estão convocando a paralisação nacional por nós termos feito parte desse grande importante dia então é agradecimento pela comissão de educação pela possibilidade de estarmos aqui e que discute a vida das pessoas por isso que as audiências são importantes as perguntas que nós fazemos ao governo são importantes mas o direito das pessoas falarem da sua vida também é muito importante que cada vez menos as pessoas têm sido escutadas na definição das políticas pessoal está marcando aqui as 15 horas do caminhão da CUT vai todo mundo almoçar 15 horas no caminhão da CUT e a gente vai ter votação no plenário então já vou justificar por que a gente não vai se somar imediatamente a vocês mas assim que possível a gente se soma e o CIN de rede vai se encontrar 3 horas no Coreto CIN de UTI 15 horas no caminhão da CUT e o CIN de rede 15 horas no Coreto muito obrigada a gente se encontra nas lutas até que nós tenhamos todas as conquistas para a educação em Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convidados e convidadas os parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada obrigada Obrigado.